Bom dia a todos, colegas. Estamos iniciando esse evento de hoje. Muitos me conhecem, mas muitos talvez não me conheçam. Meu nome é Oswaldo, Oswaldo Garcia Martins. Eu sou suplente da diretoria da ONU Físico Nacional. Esse evento de hoje é uma realização da ONU Físico em parceria com a DPF, que é a Delegacia de Pessoas Físicas de São Paulo, cujos integrantes que estão aqui presentes com a gente, e eu já aproveito para agradecer. Como vocês sabem, o ano passado, felizmente, muitos colegas receberam precatórios. Depois de anos de espera, eu sou um desses beneficiados. E agora nós estamos com esse encargo de informar esses valores na nossa declaração de rendimentos deste ano. Embora nós sejamos, em tese, especialistas no assunto, os precatórios têm particularidades que exigem um tratamento diferenciado e um auxílio de quem lida com isso mais proximamente, que é o pessoal da DPF e, especialmente, o pessoal da malha fiscal. Então, não se justifica um evento como esse. A gente sabe que havia uma ansiedade muito grande em torno disso. A gente fez reuniões preparatórias com a DPF, com a malha, de forma que eu acho que a gente conseguiu encontrar respostas para as principais dúvidas dos colegas. Eu estou confiante de que, ao final deste evento, os colegas sairão daqui preparados para fazer as suas declarações de imposto de renda e informar o precatório sem grandes dificuldades. Nós teremos aqui... O evento está sendo gravado, como se fala, e ficará na página da Unafisco. Nós temos um chat aí onde as pessoas podem fazer perguntas. Eu vou sugerir que... Eu sei que a ansiedade é grande, mas que as pessoas esperem um pouco mais para fazer as perguntas, porque, muito provavelmente, as dúvidas de vocês, quase todas, serão sanadas na palestra, nas palestras que serão dadas, especialmente naquela que o Armando fará, que será específica de precatórios. Então, ninguém está impedido de fazer, é só uma sugestão, mas é só um aconselhamento que eu faço, que acho que reduz o número de perguntas, porque muitas serão sanadas na apresentação. Nós teremos agora, nessa fase inicial, a fala do Mauro Silva, que é o presidente da Unafisco Nacional, e, em seguida, já entraremos na parte técnica, com a apresentação do Ricardo, Ricardo Roberto Mendes Ribeiro. Eu não estou falando auditor fiscal, auditor fiscal, porque todos são auditores fiscais, então, para não ficar redundante, o Ricardo Roberto Mendes Ribeiro, ele é supervisor do Imposto de Renda na oitava região fiscal. Ele vai fazer uma fala de caráter mais genérico sobre as novidades do Imposto de Renda, e, como ele já disse, foi tão divulgado e que já não são tão novidades assim. Falará bastante sobre como baixar a declaração pré-preenchida, sobre o gov.br, que é necessário para que a pessoa baixe a declaração. E, em seguida, nós teremos a palestra específica do Armando Vicente Medeiros Borges, que é da Malha Fiscal, de Ribeirão Preto, e ele vai falar especificamente sobre precatório, detalhando bem, mostrando o caso prático, de maneira que eu acredito que teremos essas questões todas esclarecidas. Bom, sem mais perder tempo, eu passo, então, a palavra ao Mauro Silva. Presidente da UNAFISCO. Estou me ouvindo bem aí? Está bom o áudio? Está ótimo. Então está. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer ao Oswaldo pela iniciativa, agradecer ao pessoal da DPF pelo apoio. A UNAFISCO tem uma tradição de apoio nessa área do Imposto de Renda da Pessoa Física, e, particularmente, acho que talvez seja um dos assuntos de hoje. Na questão dos juros de mora, logo que o Supremo decidiu a questão dos juros de mora, não sei se vocês vão recordar, nós entramos em contato com lá, subsecretarias, e estava para, na nossa visão, decair lá um direito, o pessoal que tinha recebido precatórios em 2016. E, por meio da nossa atuação, alertamos as pessoas, muitas pessoas conseguiram retificar suas declarações, e foi feito uma força-tarefa, e isso foi recebido rapidamente. Então, eu quero até deixar, eu não vou poder ficar na reunião toda, já estou daqui a pouco em outra reunião, mas deixo à disposição, se, ao final, precisar de alguma reunião com a subsecretaria para se montar algum grupo de... um procedimento específico, alguma força-tarefa, para que, depois de recebção das declarações, elas sejam analisadas e liberadas, uns procedimentos específicos, que venha alguma orientação geral, não só aqui para São Paulo, mas para o Brasil todo, eu já me coloco à disposição para marcar com o Sofis, com o Soara, com a subsecretaria, que for necessária, para a gente combinar algo, para que isso seja feito. É um conjunto de pessoas relevante, então, a gente poderia solicitar, porque isso já foi feito, com relação à questão que envolvia precatórios e juros de mora, lá de 2016, que iria decair, a gente entrou em contato, se foi feito, precisamos voltar a esse assunto, porque não tem só desse ano, tem de anos anteriores, algumas pessoas ainda não estão, ainda não estão sensibilizadas para a necessidade de retificar a declaração, para os procedimentos, enfim, havia situações em que não era com a retificadora, mas depois mudou para ser, aquela nossa atuação lá, que ajudou a resolver alguns problemas e poderá se repetir agora. Eu não vou mais me demorar aqui, porque eu sei que vocês estão ansiosos para ouvir os colegas que vão tratar mais especificamente do assunto, mas então, mais uma vez, eu quero agradecer e a confiança de todos estarem aqui, a Ana Física está sempre disposta a cuidar desses assuntos, e tem, usar aí o online é sempre bom, embora eu prefira estar com vocês todos pessoalmente, mas a nossa sede, lá de São Paulo, em breve voltará, a gente poderá fazer esse evento híbrido a partir de lá, por exemplo. Enfim, há muita coisa para ser dita, mas acho que esse não é o momento. Agradecer a todos, ao Oswaldo, e a todos que vão dar sequência no trabalho, vão fazer esse trabalho, voluntário, querendo ajudar os colegas, é dessa força, é dessa solidariedade, que a gente tem que viver e tem que nos fortalecer dessa vontade de ajudar um ao outro, pessoal. Então, gente, fiquem aí em boas mãos, estou sempre aqui, quem quiser entrar em contato, ligar, estou sempre aqui para ouvir todos os associados, e aqueles que não são associados, que queiram se associar, se associar ao Nafisco, não é despesa, é investimento, porque você consegue de volta, não com esse tipo de palestra somente, mas também, mas por meio dos convênios. Então, quem acha que se associar ao Nafisco é uma despesa de 90 e poucos reais, atualmente, está deixando de ter grandes benefícios se associar, porque descontos em restaurantes, eventos, tem uma série de coisas aí. Então, reflitam bem e sejam bem-vindos todos que se desejarem se associar. Então, gente, um abraço aí, um bom evento, um bom evento de trabalho para vocês, eu já vou deixar vocês à vontade, e deixo aí na mão do Oswaldo a condução. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Mauro. Bom, prosseguindo, eu passo a palavra ao Ricardo Roberto Mendes Ribeiro, Juno, colega da DERPF e também supervisor do Imposto de Renda na oitava região fiscal. Ele vai falar em nome da DERPF. Nós teríamos hoje aqui o delegado da DERPF, o Cláudio, ou o Aristides, que é o adjunto, mas os dois tiveram compromissos de trabalho nesse mesmo horário não puderam estar presente conosco. Eu vejo, na última vez que eu olhei aqui no chat, tinha mais de 250 colegas aqui. Eu queria dar as boas-vindas a todos e meus votos de que esse evento seja esclarecedor e que ajude bastante vocês no informe do Imposto de Renda. Então, eu passo aí a palavra ao Ricardo. Ricardo, dê o seu recado, por favor. Bom dia a todos. Agradeço o convite em nome da DERPF. É sempre um prazer aqui poder trocar essa informação, principalmente estando entre colegas. Agradeço bastante a oportunidade e vamos já ao que interessa. Eu vou começar aqui nessa primeira etapa. Vamos falar um pouquinho das novidades que não são tão novidades assim, mas que é sempre bom a gente dar uma lembradinha. Eu falo um pouquinho dos precatórios e logo depois o Armando vai entrar bem na parte prática do que a gente vai falar aqui. Bom, a gente começa, né? A gente vai falar de novo aqui do cronograma de entrega. Ele, para esse ano, foi alterado, principalmente por causa da pré-preenchida. Para eu poder ter as informações da pré-preenchida, eu preciso de um tempinho de processamento e as informações, a maioria delas chega para a gente lá em 28 de fevereiro, no último dia útil de fevereiro. Então, para eu ter essa pré-preenchida desde o primeiro dia, foi deslocado o prazo de início de 1º de março para 15 de março e prorrogado até 31 de maio. Com essa mudança do prazo, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Porque a primeira cota, se eu quero optar pelo débito automático da primeira cota, eu preciso entregar até o dia 10 de maio. O vencimento do imposto ou dos DARFs de destinação é 31 de maio, né? E a pré-preenchida, ela já teve disponível, está disponível, e a gente, mais para frente, vai falar sobre ela. embora eu tenha alterado o prazo de início da declaração e o prazo final, os lotes de restituição continuam os mesmos, né? Inclusive, o primeiro lote vai ser disponibilizado dentro do prazo de entrega. Tá? Então, quem entregou agora no começo, provavelmente no fim de maio, aí vai ter a sua restituição recebida. A consulta restituição, eu posso consultar no site ou nos apps da Receita e para esse ano, nós tivemos uma novidade para a priorização de recebimento. Continua, a prioridade continua, a legal continua igual, tá? Não tive, como já noticiaram, que foi um fura-fila, não é fura-fila, foi simplesmente o estabelecimento de uma nova prioridade. Só que aquelas prioridades legais, elas continuam recebendo antes mesmo. Então, o primeiro que recebe é o idoso acima de 80 anos, depois disso, são os idosos superiores a 60 anos, o portador de deficiência e o portador de moléstia grave. Depois é aquele que tem a maior fonte, o magistério, e aí vem a novidade. Quem usar pré-preenchida ou optar pela restituição por PIX, ele vai passar na frente dos demais contribuintes, que não tem nenhuma prioridade. Então, essa é a nova prioridade para esse ano. Isso é importante falar, porque são novidades que vieram, que é a pré-preenchida restrição por PIX, que elas evitam problemas na declaração. O pessoal, às vezes, erra numa informação, às vezes ele, até na conta corrente, ele comete, ele erra um dígito, tudo, e essa restrição, às vezes, volta para o banco e tem que ser reagendada e causa alguns problemas. Eu tenho duas formas de preenchimento da declaração. Ou eu baixo o programa, que é aquele que o pessoal mais antigo gosta, eu gosto de fazer, eu faço pelo programa, então eu baixo o programa no site, instalo no meu computador e preencho minha declaração lá, ou tenho o meu imposto de renda, que eu posso fazer ou pelo celular, pelo tablet, ou lá no site da Receita Direto. Então, são as duas formas hoje de preenchimento. Com relação às condições de obrigatoriedade, para esse ano, elas continuaram bem parecidas com o ano anterior, com uma novidade. A novidade desse ano é que eu não obrigo qualquer pessoa que fez operações na Bolsa de Valores a declarar. Então, no ano passado, se o meu filho começou a vida dele, tem um trabalho, ou um estágio, ele foi lá e comprou mil reais de ações, só por esse fato de ele ter comprado esses mil reais ele era obrigado a declarar. E eu não tinha interesse fiscal nessas pessoas, muitas pessoas dessas estão começando a vida, não há interesse fiscal por causa dessa compra de ações de mil reais. Então, houve uma alteração nas condições de obrigatoriedade. Então, em relação à compra de ações, eu tenho lá, ela foi para realizar operações de alienação em Bolsa de Valores, cuja soma foi superior a 40 mil. Então, a compra de ações por si só já não obriga a declarar. Tem que ser alienação superior a 40 mil reais ou se ele fez qualquer operação sujeita à incidência do imposto. Então, essa é a grande novidade com relação às condições de obrigatoriedade. Aquela de 28.559 continua e as outras todas continuam. Uma outra novidade que eu tenho para esse ano é a nova cara do imposto de renda lá na internet. Então, o meu imposto de renda é a Receita sempre trabalhando a vanguarda das inovações tecnológicas e o objetivo disso é sempre facilitar a vida do contribuinte. E aí, eu convido todos vocês a conhecerem essa ferramenta por quê? Porque, no passado, qualquer problema que eu tinha com a Receita Federal, eu precisava ir até uma agência, pegar uma senha, pegar uma fila. Hoje em dia, não existe mais isso. A maioria dos serviços são feitas todas online. Então, é bom a gente conhecer a ferramenta e sempre ela vem sendo modificada para ajudar o contribuinte. Então, quando você entra hoje lá no meu imposto de renda, você já tem essa cara aqui que eu já vejo as cinco últimas declarações que eu fiz, já vejo a declaração desse ano, essa aqui é um exemplo aqui, essa é a tela que quando você entrar no meu imposto de renda, você vai ver. Então, você já tem aqui, eu posso clicar em qualquer uma dessas declarações aqui, aí eu vejo minha situação de 2022, 2021, eu tenho também serviços oferecidos e orientações aqui embaixo. Então, essa nova cara do meu imposto de renda, além de mostrar novidade, eu convido vocês a conhecerem a ferramenta, porque vocês vão ver que muita coisa que a gente estava acostumado a ter que pedir para alguém, pedir um número de recibo, pedir uma cópia da declaração, eu não preciso mais pedir para ninguém, eu entro lá e consigo essas informações. A mesma coisa se eu utilizar o meu celular, se eu utilizar o app, o meu imposto de renda, ele também tem a mesma cara, a mesma novidade. Para esse ano, a grande novidade e o destaque que temos dado para a declaração desse ano é a pré-preenchida, porque a pré-preenchida está em evolução tanto quanto as informações quanto os usuários. A pré-preenchida é uso exclusivo para usuários com conta Gov.br nos níveis ouroprata. Aqui, eu já paro de falar da pré-preenchida, por quê? Porque muita gente fala assim, poxa, mas pré-preenchida, conta Gov.br, o que é isso? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho só da conta Gov.br, porque o meu objetivo é que vocês consigam usar essa ferramenta, usar a pré-preenchida, usar o serviço. Então, a conta Gov.br, ela não é da Receita Federal, ela é uma conta do governo federal. Então, a conta Gov.br, ela é uma forma de interação entre pessoas naturais ou pessoas jurídicas com entes públicos. Então, ela é o jeito que tem de confirmar que você é você mesmo. Então, a conta Gov.br, ela é da Secretaria de Governo Digital, não é da Receita, mas ela é uma forma que todos os órgãos públicos federais têm de interagir com o contribuinte. Tá bom? Então, assim, a conta Gov.br, ela é muito fácil de ser conseguida. E eu posso dizer para vocês, a gente vai depois ver números, que a grande maioria de vocês já tem essa conta Gov.br ou se não tem, vamos ver como é fácil de conseguir. Então, eu entro ali no site Gov.br, tá? E ele vai entrar nessa página aqui e aqui eu já tenho ali aquele ícone lá em cima de entrar com Gov.br. Então, eu clicando nesse ícone, aí você fala, ah, não tenho certeza se eu tenho a conta, se eu não tenho a conta, né? Então, se você seguir esse espaço que eu vou dar aqui, você vai ver que ela é bem simples, né? A conta Gov.br é simplesmente uma forma de você autenticar, de você fazer uma autenticação para poder interagir com os entes públicos. Então, não vamos confundir conta Gov.br com aquele só Gov.br com a pré-preenchida, não. A conta Gov.br é como se você fosse lá e fizesse um login, uma senha para você poder usar todo o serviço dos entes públicos. Então, quando eu cliquei ali em entrar com Gov.br, ele já vai entrar nessa primeira página aqui, a página hoje padrão aqui, e aí, eu preciso, primeiro passo, eu preciso digitar meu CPF. E quando a gente olha aqui, ele fala assim, digite seu CPF para criar ou acessar sua conta. Então, se eu não tenho conta Gov.br, quando eu entrar aqui com meu CPF, ele automaticamente, ele vai vir para essa página aqui, ele fala assim, vamos criar sua conta Gov.br. Se por acaso eu tiver a conta Gov.br, quando eu digitar meu CPF lá, ele vai pedir para eu digitar minha senha. Então, vamos pegar primeiro o caso da pessoa que não tem a conta Gov.br ainda. Ela entra lá e aí ele vai clicar aqui, ele vai colocar listo ou de acordo, vai colocar seu humano, e aí, quando você continuar, você vai preencher alguns dados, ele vai pedir a sua data de nascimento, nome de mãe, ele vai pedir alguns dados e você vai criar uma conta Gov.br, só que essa conta Gov.br ela tem níveis de segurança. Logo aqui, eu crio essa conta, ela vem criada com nível bronze, que é aquele nível que não tem muita segurança e qualquer um pode criar sem maiores identificações, sem eu saber se você é você mesmo. Então, quando eu crio essa conta Gov.br bronze, ou se eu já tenho uma conta Gov.br, ele vai me trazer de novo aquele site lá, que é para eu me logar, então, eu vou lá e vou digitar meu CPF. quando eu der a continuário, ele fala, digite a sua senha. Aí, eu digitando a minha senha, ele já vai aparecer aqui, eu vou estar logado dentro do Gov.br e vai ter esse pedacinho aqui em cima à direita, que ele fala olá, aí fala o seu nome, então, quer dizer, você já está logado na conta Gov.br. Aí, qual que é a dica? Para usar pré-preenchida, para usar o serviço, eu preciso ser conta Gov prata ou ouro. Aí, você fala, mas eu não sei qual conta eu sou, o que eu vou fazer, como é que eu faço para se eu tenho conta Bronze, como é que eu viro prata ou ouro, tá? E aqui, a gente ressalta, tanto faz a prata ou ouro, os serviços acessados por uma ou outra são os mesmos. Então, se eu já virei prata, eu já tenho todos os serviços, eu não preciso me qualificar para ouro, a não ser que eu queira uma conta mais. E aí, eu tenho alguns serviços que vai usar ouro, mas para a Receita Federal, bastou você ser prata, você acessa a mesma coisa que o ouro acessa. Tá? Então, assim, quando eu cliquei aqui e entrei na minha conta, eu vou clicar naquela setinha que tem do lado do meu nome, tá? Então, ali vai estar Olá, Ricardo, e vai ter aquela setinha ali. Quando eu clicar naquela setinha, ele já vai abrir os dados da minha conta. Então, nesse caso aqui, essa conta aqui, ela já é prata. Então, se você olhou lá, você fez isso, você clicou nessa setinha aqui e apareceu sua conta é nível prata ou ouro, você já está apto a baixar para a preenchida, entrar no site, fazer todos os serviços. Se aparecer aqui, Olá, Ricardo, sua conta é nível bronze. O nível bronze, ele não te permite acessar os serviços de uma forma mais completa. Então, eu preciso aumentar o nível da minha conta. E como eu aumento é muito difícil? Não, ele continua sendo muito fácil. Quando eu entrei aqui, eu vou nessa parte aqui, segurança da conta, tá? Eu clico ali, ele já vai abrir essa página aqui. Então, ele fala assim, né? Sua conta é nível, no caso, é nível prata, mas poderia ser um bronze. E aí, ele fala, gerencie sua conta. Você pode alterar sua senha, pode ver seus dados, mas o que interessa é aumentar o nível de segurança dessa minha conta. Então, eu entro aqui, segurança da conta, tá? Quando eu cliquei em segurança da conta, ele vai perguntar, o que você quer? Você quer alterar a senha, fazer verificação em duas etapas? Não, eu quero aumentar o nível da minha conta, porque minha conta é bronze, eu quero que ela vire prata. Então, quando eu clicar em aumentar o nível da conta, ele já entra aqui, autorização de uso de dados. Você autoriza, e aqui ele diz todas as formas que eu tenho para aumentar o meu nível de segurança. Então, eu posso fazer um certificado digital, eu posso ter um questionário da previdência, eu posso ser um servidor público, que aí eu vou cadastrar pelo CIGEP, eu posso ter também uma validação facial, se eu já tenho a minha biometria, que um que é bem fácil, que foi o que eu fiz e que eu achei bem tranquilo, foi com aquele internet banking. Eu tenho o Banco do Brasil, fiz lá pela internet banking do Banco do Brasil. Ou eu tenho também, tenho todos os principais bancos que estão aqui, geralmente o pessoal tem uma conta em algum desses bancos. Então, eu vou lá, eu simplesmente, eu vou aumentar o nível logando na minha conta bancária, então, pelo próprio site Gov.br, ele vai abrir o seu site do seu banco, ele vai dizer, olha, eu estou confirmando que o Ricardo é o Ricardo, então, você vai lá, entra com os dados do seu banco e ele vai automaticamente, quando você fizer essa verificação do banco, ele já te sobe para nível prata. Então, assim, a gente, menos de cinco minutos, eu mostrei aqui, eu faria isso aqui, ali para aumentar o nível de segurança da minha conta e eu viraria prata, tá? Por que eu quero virar prata? Porque, o nível prata ou ouro, eu posso usar pré-preenchida, e a pré-preenchida, ela é a declaração do futuro, tá? Cada ano, ela vem melhorando e as melhoras são significativas, tá? Sempre é importante destacar que, embora eu baixe as informações da pré-preenchida, é a responsabilidade do contribuinte verificar se aquelas informações estão corretas, tá? A pré-preenchida, ela foi, no ano passado, ela estava em 7,6% de utilização, né? E aí, nós estamos com a previsão desse ano de conseguir 25% das pessoas usando a pré-preenchida, tá? E aqui nessa outra tabela, eu mostro que hoje em dia dos declarantes, 63% dos declarantes, isso aqui é dado de fevereiro agora de 2023, 63% dos declarantes já tem conta GOV, BR, prata ou ouro. Então, vamos utilizar essa ferramenta, ela ajuda no preenchimento, ela traz informações, traz os números lá, às vezes eu digito, se eu inverter o número, eu posso cair na malha porque eu inverti esse número, ela traz, ela facilita meu preenchimento, né? E o ideal seria no futuro a gente poder simplesmente baixar essa pré-preenchida, conferir e falar, tá tudo ok, e dar um ok e transmitir para a receita. Então, pode ser que no futuro um dia a gente chegue nesse ponto assim de que todas as pessoas possam fazer. Isso já é uma realidade muito grande hoje em dia, né? Porque hoje em dia a pessoa que tem só uma fonte, que tem uma quantidade bem limitada, tudo, quando ele baixa a pré-preenchida, ela já vem pronta, ele simplesmente entrega a declaração, então facilita muito a vida do contribuinte, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia de como é importante utilizar essa pré-preenchida e que facilita a vida do contribuinte, até o ano passado, a pré-preenchida já era legal, eu trazia informações, né? Da declaração do ano anterior, eu trazia informações lá das declarações de imposto de renda retido na fonte, que as fontes pagadoras passam para a receita, da declaração de informações imobiliárias, dos aluguéis, né? As declarações de despesas médicas também, né? Eu trazia o rendimento lá do Carnê Leão, quem tem, e a contribuição previdenciária, quando eu fazia a pré-preenchida, já vinha isso. Agora, para esse ano, eu tenho um monte de outras informações que vem, então, cada vez vai aumentando, então, conforme a gente tem disponibilidade lá de, dos sistemas informatizados, de cruzamento de informações, eu aumento isso, eu aumento essas informações, então, para esse ano, eu já vou ter outras informações do Carnê Leão, eu vou ter também rendimentos portadores de moléstia grave, os juros do RRA, quando está direitinho lá na DIF, eles já vêm, a restituição de anos anteriores também já vêm, também os imóveis, se eu adquiri o imóvel e registrei no ofício de notas, ele automaticamente já vem na minha declaração de bens, toda a discriminação de aquisição do imóvel, fica só pendente eu preencher os valores, porque cada forma de aquisição traz uma forma de valoração desse imóvel, então, por isso que só vem, lá não vem valor, mas vem a discriminação, então facilita também, as doações efetuadas durante o ano, que foram declaradas nas declarações de benefícios fiscais, também já vem, criptoativos, que foram declarados pelas exchanges, e várias atualizações, inclusão da e-financeira, eu tenho inclusão de registro de contas novas, de investimentos novos, e atualização de saldo, aqui nós ainda estamos no comecinho, então para eu ter uma atualização de saldo, são feitas algumas checagens, e se eu declarei direitinho, ele vai atualizar, se por acaso tem alguma inconsistência no que eu declarei com o que está lá na e-financeira, ele não vai fazer essa atualização para evitar incorreções, então cabe ao contribuinte fazer isso, mas já é uma grande novidade, então a pré-preenchida ela está trazendo muita, muita informação nova para a gente, então eu baixei minha pré-preenchida e achei assim, ficou muito legal ela, aí assim, aí a pré-preenchida, vocês estão falando, ah Ricardo, mas você está falando pré-preenchida, pré-preenchida, mas eu não sei usar, não quero usar, ou tenho medo de usar, então vamos lá, vamos tentar também desmistificar a pré-preenchida, que a gente sempre tem muito receio dessas coisas, mas ela é bem legal, isso eu posso garantir, eu uso ela já há alguns anos, então assim, a pré-preenchida, quando eu estou fazendo ela pelo celular ou pelo meu imposto de renda, é muito mais fácil, porque para eu logar nesses aí, eu já estou com a minha conta Gov.br Prato ou Ouro, já está logada, ele já na hora que eu entro, ele pergunta, você quer baixar a sua pré-preenchida? Então é quase intuitivo, eu vou lá, clico e baixo minha pré-preenchida, já no programa, não é tão fácil assim, porque não é tão intuitivo num primeiro momento, mas vocês vão ver como é fácil, essa aqui é a tela do programa, então quando eu entro no programa, ele vai abrir nessa tela aqui, então geralmente o que a gente faz? A gente vai lá em Nova, aí coloca lá, iniciar declaração com os dados do ano anterior, ele baixa, ele já identifica lá no meu computador a declaração do ano anterior e eu começo a preencher. Para eu utilizar a pré-preenchida, é bem simples, em vez de eu ir lá em Nova, tudo, quando eu entro aqui, eu clico aqui, entrar com Gov.br, e aí eu já fiz a minha conta Gov.br ali atrás, eu já vi lá que eu estou prata ou ouro, então estou tranquilo, então já sei que eu tenho essa conta. Então eu entrei no programa, eu vou lá, entrar com Gov.br e vou logar. O que ele faz? Quando eu clico entrar em Gov.br, ele entra naquela página que eu já mostrei lá atrás, a página do Gov.br. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, entra lá no Gov.br e se autentica. Então eu vou lá, digito o meu CPF, coloco a minha senha, e aí ele já vai dar essa mensagem lá, ele fala, olá, esse aqui era até o meu, então eu vou lá, Ricardo. Aí tem lá, Ricardo, seu CPF, agora está conectado ao programa em RPF. Então, quando eu fiz isso, eu fiz aquele login, aí eu volto lá na tela do meu imposto de renda e ele já vai estar lá, olha, o usuário, CPF tal, nome tal, foi autenticado com sucesso. E aqui em cima, vocês veem, esse aqui é a minha conta Gov.br. Para fazer essa tela aqui, eu entrei na minha conta. Então vocês estão vendo que aqui do lado da minha conta tem um brasãozinho dourado, então a minha conta Gov.br ela é ouro, tá? Então se for prata, aqui vai ser prateadinho, mas como eu disse, tanto faz prata ou ouro, o nível de acesso para pré-preenchida para todo o serviço da Receita Federal é o mesmo, tá? Então eu vou lá, fiz esse login na minha conta Gov.br e aí eu já estou lá na conta Gov.br. Então já estou logado e o que eu vou fazer? Aí eu clico ali em Nova. Quando eu cliquei em Nova, você tem três possibilidades. Ele fala iniciar declaração a partir da pré-preenchida, iniciar importando declaração de 2022 ou iniciar declaração em branco. Eu clico ali iniciar declaração a partir da pré-preenchida e acabou. Ele dá a mensagem sua importação. A declaração pré-preenchida foi carregada e quando eu der ok e for lá nas fichas, eu já tenho todas as informações. Então eu começo a minha declaração já com todas as informações que vieram da pré-preenchida e aí eu vou simplesmente acrescentando o que eu achar necessário e corrigindo e verificando o que a pré-preenchida trouxe, tá? Então a pré-preenchida, ela é uma novidade. Se vocês tentarem usar ou tiverem curiosidade de usar, vocês vão ver que ela é muito interessante, e quem é que pode utilizar a pré-preenchida? E aqui vem uma outra novidade. A pré-preenchida ela pode ser usada pelo contribuinte, por um procurador, isso não é novidade, mas agora eu posso autorizar uma pessoa a fazer a minha declaração. Então, isso aqui é uma novidade, ela se aplica àquele grupo familiar, o principal público, o alvo meu é o grupo familiar, é o dependente, né? Então, muitas vezes, principalmente por sermos auditores, os parentes vêm e pedem para que eu faça a declaração dele, eu ajude ele na declaração dele. Então, se eu sou nativa, eu não vou fazer isso porque eu teria que verificar com a comissão de ética se pode, se não pode, se é que pode fazer. Lógico, para o cônjuge, para o filho, não teria problema, mas para outras pessoas, mas se eu sou aposentado, eu posso ajudar essas pessoas a fazer. Ainda tem uma limitação, por quê? Porque essa autorização de acesso, ela só pode ser concedida pelo meu imposto de renda. Então, para eu conceder essa autorização, eu tenho que estar ou lá no celular, ou lá no site, e lá no serviço, o primeiro item é a autorização de acesso. Então, eu forneço essa autorização de acesso, e para que eu tenha, que a pessoa possa fazer a declaração por outra, ou que eu facilite a informação do dependente. Essa autorização de acesso, ela está nesse primeiro ano ainda com muitas limitações, e a principal limitação é que a pessoa só pode autorizar uma, quem recebe a autorização pode receber cinco, os dois precisam ter conta Gov, BR, prata ou ou ouro, mas eu só posso usar essa declaração quando eu faço a declaração lá pelo meu imposto de renda. Então, eu tenho que fazer essa declaração lá pelo celular ou lá pelo site da receita. Então, muitas vezes, quando a gente faz para alguém, a gente usa o PGD, mas tem uma questão que ela ajuda bastante quem está fazendo pelo programa, que eu baixei meu programa e eu quero trazer as informações do meu dependente. Vamos supor, seu dependente lá, seu filho está fazendo um estágio, tem as despesas médicas, tem despesas que toda vez você tem que digitar porque não vem na sua pré-preenchida. Então, para esse ano, antes mesmo de eu baixar a minha pré-preenchida na declaração, eu peço para o meu dependente entrar lá no meu imposto de renda, ele faz autorização de acesso, e aí, quando eu puxar a minha pré-preenchida, automaticamente, eu puxo a pré-preenchida do meu dependente também. Para isso, é necessário que esse meu dependente tenha sido dependente do ano anterior, porque senão a pré-preenchida minha não vai trazer a informação daquele dependente. Tá bom? Então, eu tenho algumas outras mudanças, mas são mudanças simplesmente de fichas da declaração, atualização. Então, a questão da pensão alimentícia, agora ela está lá, não é mais rendimento tributável, ela está na ficha de rendimento isentos, os juros do RRA agora tem um campo específico para esses juros, tá? Também, se eu colocar esses juros na ficha lá do RRA, automaticamente, ele já joga para a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. No bens e direitos, eu tenho também uma novidade para a CNPJ do fundo. Então, se eu tenho um fundo de investimento, eu preciso declarar esse fundo pelo CNPJ do fundo, e também, se é um ativo que ele é bem negociado em bolsa, eu preciso colocar o código de negociação lá na declaração de bens e direitos. Aqui também é uma coisa que é novidade, para quem gosta de números, que são boletins periódicos. Lá no site da Receita, eu tenho boletins periódicos. Esse boletim aqui é o de hoje, que a gente tira aquele mito que todo mundo deixa para a última hora. Não é. Hoje é o 16º dia de declaração e eu já tenho 8.549.000 declarações entregues. E olha aqui, 22% das declarações utilizadas na pré-preenchida. Então, aquele número de 25% não é fictício lá, não é um sonho a ser alcançado. Ele está sendo alcançado. Eu pulei já do ano passado de 7,6% dos declarantes utilizando a pré-preenchida. Esse ano está a 22%. Em São Paulo, eu tenho já 2.600.000 declarações entregues e 21% entregando na pré-preenchida. Tá bom? A apresentação fora do prazo continua a mesma regra, a multa mínima de R$165,74, podendo chegar a 20% do imposto de renda devido. E aqui é como eu tiro dúvidas. Muitas vezes, os colegas, até os colegas lá vêm tirar dúvida comigo, e quando ele vem tirar dúvida, não é uma dúvida tão simples, né? E aonde que o Ricardo procura? Eu vou lá no Perguntas e Respostas. Então, lá no site da Receita, tem lá, bem lá na frente, quando você entra na declaração de imposto de renda, tem lá embaixo o perguntão. Eu baixo o PDF, então, todo mundo tem acesso a esse perguntão e ele é muito interessante. Quem não conhece, faça o convite para conhecer, tá? É uma ferramenta muito importante. Eu tenho também a ajuda do programa, né? Eu clico o F1 ou vá lá em conteúdo também, posso baixar o PDF. E lá no site da Receita, eu tenho agora um robozinho que é o Pergunta para o Léo, que ele é utilizado com inteligência artificial e muitas vezes a gente está com uma dúvida simples, a gente esqueceu alguma coisa, eu vou lá, digito rapidinho e ele responde para a gente na hora, tá? Aqui eu falo da obrigação do contribuinte, ela não termina com a entrega da declaração. É necessário que eu vá lá no meu CAC e veja se minha declaração foi processada, tá? Vou lá no meu imposto de renda, no meu celular, veja se minha declaração foi processada, veja se eu tenho pendência, por quê? Porque a Receita agora, ela está com a conformidade, ou seja, a autorregularização do contribuinte é ressaltada bastante nos nossos discursos, nos próprios eventos internos, por quê? Porque a maioria do contribuinte quer estar em dia com a Receita. Então, as ferramentas que são disponibilizadas são para autorregularização e não só para aquele que errou. Então, quando a gente faz nossa declaração, a gente nunca sabe se está certo, se a gente esqueceu alguma coisa. Então, autorregularização serve para isso também, para eu arrumar a minha declaração. Eu tenho a campanha Sou Cidadão Solidário, vou falar aqui um minutinho dela, que é aquela, as doações que são dedutíveis na declaração. Nem toda doação é dedutível. Então, se eu fiz uma doação para a ACD, eu não posso deduzir ela porque a legislação não permite. Mas existe alguns tipos de doações que eu posso fazer que são dedutíveis. Vocês procuram lá, eu tenho lá no, eu tenho a doação que pode ser feita para os fundos de criança e adolescente, do idoso, da atividade audiovisual, tudo isso eu posso, eu faço durante o ano no calendário e uso na minha declaração, tenho alguns limites, que é 6% do imposto de renda devido, e essas deduções eu posso procurar ou lá no Perguntas e Respostas, a pergunta 439, ela fala direitinho sobre essas doações que eu faço durante o ano no calendário. O que me interessa aqui para agora, que ainda há tempo para todo mundo, são aquelas doações que são feitas direto na declaração. Eu posso hoje na minha declaração, agora, destinar, e aí não é doação, porque eu não vou pegar e tirar a renda do meu bolso, eu vou pegar meu imposto de renda devido e vou pegar esse imposto de renda e falo, quero que isso aplique em tal fundo da criança, do adolescente ou da pessoa idosa. E vou lá na minha declaração e destino uma parte do meu imposto de renda lá na declaração. Vocês vão ver como é bem fácil. Eu tenho a ficha específica de doações diretamente na declaração, se eu clicar nela, ela vai abrir aqui criança, adolescente e pessoa idosa, eu seleciono qualquer um desses, o próprio programa já me diz aqui o valor que eu posso doar e eu escolho para quem eu quero doar. Se eu quero doar aqui para o município de São Paulo, para o fundo da pessoa idosa, eu destino uma parte do meu imposto de renda. Então, é bem fácil de fazer. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou lá, imprimo, eu faço a doação, determino o valor e automaticamente ele já vai gerar um DARF. Eu vou lá, imprimo esse DARF, vou lá e faço o pagamento de cada DARF que eu tenho lá. Importante, mesmo que eu tenha imposto a restituir, eu tenho que pagar esse DARF, porque esse pagamento vai aumentar o meu imposto a restituir. Se eu tenho imposto a pagar, quando eu coloco esse DARF aqui, ele vai diminuir o meu imposto a pagar, mas eu tenho que recolher o DARF. Além disso, esse DARF não pode ser parcelado e tem que ser pago impreterivelmente até 31 de maio, não pode ser pago com atraso. Conheça um pouquinho mais disso aqui, porque é uma forma da gente dizer para onde a gente quer que o nosso imposto vá. Bom, passada essa primeira fase aqui, eu vou falar um pouquinho, antes até do Armando, que vai aqui falar para vocês na prática, eu vou falar um pouquinho da teoria do que é um rendimento recebido acumuladamente. Aqui para a gente, os precatórios, eles são requisições de pagamentos expedidos pela justiça. Eu entro na justiça contra o município, Estado da União, a justiça emite um precatório e esse pagamento de precatório está previsto na Constituição e os pagamentos, os precatórios têm duas naturezas, alimentar, que aí são aquelas ações salariais, pensões e aposentadorias, ou não alimentar, que aí são outros precatórios. O RRA, aqui a gente está falando sobre os precatórios alimentares e o nosso caso aqui é um precatório alimentar. Aqui eu tenho uma regrinha que se o precatório é do ano-calendário em curso, ou seja, se eu estou falando de um RRA do ano-calendário 2022, ele tem uma tributação no mês do recebimento, eu vou diminuir as tabelas, ele vai entrar lá na minha declaração conforme a fonte informou. O nosso caso não é rereador no passado, o nosso RRA é lá antigão, lá de trás. Então, o que acontece? Quando o RRA é de anos-calendários anteriores, eles são tributados exclusivamente na fonte no mês do recebimento ou crédito e separados de mais rendimentos recebidos no mês. e não incide imposto, tem uma decisão da STF que não incide imposto sobre a renda em relação a juros de mora devido pelo atraso no pagamento de remuneração por eleição de emprego e cargo de função. Então, eu tenho duas coisas, eu tenho o valor do precatório, que é o principal, e eu tenho os juros. Os juros são rendimentos isentos, isso já está pacificado. Do montante que eu recebi, eu posso excluir despesas relativas à ação judicial. Então, se eu tiver um advogado, eu vou poder deduzir esse valor do meu montante. Sempre lembrando, eu preciso separar o que eu gastei com advogado de rendimentos tributáveis e o que eu gastei com os outros tipos de rendimentos e proporcionalizar isso quando eu for declarar. Então, dos rendimentos tributáveis, eu vou descontar a parte dos honorários que foram relativos aos rendimentos tributáveis e dos outros, eu não vou descontar porque eu vou já colocar lá na ficha de pagamentos efetuados aos advogados. Eu também posso deduzir do montante que eu recebi as importâncias pagas na título de pensão alimentícia e as contribuições para a previdência social. Desse valor, a regra que eu recebi, a retenção na fonte está prevista lá no artigo 37 da N1500. Então, ela fala assim, o imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses que se refere a esses rendimentos. Essa tabela é uma tabela progressiva diferente que ela está no anexo, inclusive no anexo dessa Iene aqui. Então, quando eu recebo um precatório de RRA, aquele do artigo 12A da 7.713, a Iene diz como é feita essa retenção. Então, a retenção é feita pela tabela progressiva. Então, o que a ponte pagadora vai fazer? Vai pegar lá, vai lá no anexo 4 da Iene, vai pegar essa tabela, vai pegar a base de cálculo. Como é que é a base de cálculo? É o valor lá que vai se enquadrar pelo número de meses, e aí, aonde ela for entrar aqui nessa tabela, eu vou calcular a alíquota e vou ter uma parcela deduzindo. Então, o cálculo que é feito pela fonte pagadora. Então, assim, a tabela, quando eu recebo um RRA do artigo 12A da 7.713, a fonte pagadora tem que ir lá nessa tabela, fazer o cálculo, colocar o número de meses, fazer o cálculo bonitinho e fazer a retenção do imposto de renda. Lá no nosso, no manual do imposto de renda retido na fonte, o MAFOM, ele traz esse código, que é o código 1889, rendimentos acumulados, artigo 12A da lei 7.713. Então, ele fala lá, qual é o fato gerador dessa retenção? Pagar rendimento acumuladamente, inclusive aqueles oriundos decisão da justiça do trabalho, federal, estadual e do Distrito Federal relativo ao ano calendário anteriores do recebimento. Alíquota base de cálculo, mediante a utilização da tabela progressiva, aquilo que a gente falou. Então, quando eu recebo um RRA, a regra, a legislação, ela fala essa forma de tributação. Então, só que a gente tem alguns problemas, que a gente tem verificado, que algumas fontes pagadoras, elas fazem em outros códigos também, que estão previstos lá no MAFOM, mas se a gente for ler direitinho, ele não tem, ele não se refere ao rendimento acumulado 12A. Então, nós tivemos, inclusive, o meu precatório, ele foi recolhido com esse código aqui, que ele foi recolhido, na verdade, eu tenho esse aqui, que é o 5936, o meu, ele foi recolhido nesse aqui, 5928, e o meu precatório era o mesmo de vocês, era os 2886, e lá, a minha DIF veio com 5928. Só que esse 5928, quando eu vou lá no MAFOM, ele fala rendimentos decorrentes da decisão da Justiça Federal, exceto o disposto no artigo 12A da Lei nº 7.713. Então, as fontes pagadoras, elas utilizam, ainda hoje em dia, tá, no caso aqui, na maioria aqui, que o Armando vai falar, a maioria, eles fizeram no código 1889, que é o código correto, o rendimento recebido acumuladamente, mas eu tenho outros casos de alguns outros precatórios, que eles foram recolhidos no código 5936, tá, no código 5928 e no código 1895. Todos esses, eles excetuam o artigo 12A, mas mesmo assim, a fonte pagadora faz, e o que nós podemos fazer, né, no caso, eu vou fazer, eu vou consertar essa informação da DIF na minha, no meu ajuste anual, eu não vou ter prejuízo financeiro no primeiro momento, porque eu vou conseguir recuperar, vou conseguir acertar a minha declaração com base nisso, mais, eu posso ter dificuldades lá, caindo numa malha fiscal, tudo, mas isso independe da Receita Federal, tá, a Receita Federal tem a legislação, a gente segue a legislação, mas muitas vezes a fonte pagadora, ela usa algum outro critério, eles têm alguma orientação, às vezes, a própria decisão da justiça determina alguma outra coisa e a fonte vai cumprir aquilo, né, e a gente depois no ajuste que a gente vai consertar essa informação, tá, o RRA, a inclusão do RRA, ele vai ser feito numa ficha específica, tá, a gente escolhe a forma de tributação entre ajuste anual ou exclusivo na fonte, essa opção é retratável, depois que eu fiz lá, passou o prazo da apresentação, ela é retratável, e eu preciso informar o mês de recebimento e o número de meses, então a ficha do RRA, depois que eu já tenho toda a documentação e todos os valores, é bem fácil de preencher, tá, por quê? Porque eu vou lá, essa é a ficha de rendimentos recebidos acumuladamente, eu vou primeiro fazer a opção pela forma de tributação, tá, se eu fizer pelo ajuste anual, eu vou pegar aqueles valores, né, que eu recebi e vou colocar, ele vai fazer um cálculo e ele vai jogar no ajuste anual, ele vai desprezar o número de meses, mas eu tenho que fazer do mesmo jeito que eu vejo se vale a pena eu declarar com deduções legais ou se vale a pena com desconto simplificado, eu venho aqui e vejo, eu faço o teste, eu vou ver se o ajuste anual é melhor, exclusivo na fonte, eu posso fazer teste para ver qual que é melhor e qual que é melhor para mim, é o que vai me dar menos imposto a pagar ou mais imposto a restituir, tá, aí eu vou lá, prende, coloco o CNPJ da fonte pagadora, né, faço tudo bonitinho, coloco o valor referente aos juros, né, esse valor já vai para a ficha de rendimentos de rendimentos automáticos, informo ali o número de meses, né, se houve retenção de imposto, se houve contribuição previdenciária e informo, aí eu tenho aqui qual é o imposto devido, então a parte de RRA, ela é bem fácil de declarar depois que eu já tenho a documentação necessária e os valores, tá, isso aí o Armando vai falar na próxima parte, aqui eu estou falando mais ou menos uma listagem de documentos que são necessárias para declarar um RRA, o que eu tenho que ter para eu declarar, e aí depois o que eu tenho que apresentar, aí já é diferente, aí o Armando também vai falar na próxima parte, quando eu tenho RRA, o que eu precisaria ter em mão? A inicial do processo, a sentença ao acordo judicial, comprovância do levantamento judicial se for o caso, recolhimento do imposto de renda ou contribuição social se for o caso, as notas fiscais do advogado, isso é importante que eu tenha, tá, então no caso aqui nosso, a gente fez pagamento do advogado, eu tenho que ter a nota fiscal do advogado ou o recibo lá se foi pessoa física, então tem que ter bonitinho esse recibo, não basta só ter aquela, aquele prestação de conta, você precisa ter um recibo que eu paguei esses honorários, tem também as planilhas das verbas e outros documentos pertinentes ao processo, isso aqui é uma listagem daquela genérica, toda vez que eu faço um RRA de qualquer tipo, eu tenho que ter pelo menos isso em mãos para poder fazer o cálculo lá do meu RRA. uma outra informação muito importante em questão ao portador de doença grave, tá, então, tem muitos coletos que perguntaram para mim se o portador de doença grave, ele tem direito à isenção, a minha resposta é sim, tá, só que a gente, a minha resposta é sim com uma grande ressalva, porque lá, a legislação, ela é bem clara, o portador de moléstia grave, ele tem isenção dos rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, tá, se eu tenho uma moléstia grave e eu estou trabalhando, eu não tenho direito à isenção daquele rendimento do meu trabalho, se eu tenho uma moléstia grave só aposentado, eu tenho direito à isenção daqueles rendimentos, então, o portador de doença grave, ele tem direito à isenção dos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, então, em relação ao RRA, eu tenho que verificar a natureza daquele meu rendimento, se o meu RRA, eu já era aposentado, à época, eu aposentei na metade do caminho, e eu sou portador de moléstia grave, eu tenho direito à isenção, e a gente faz o cálculo assim, primeira questão é, aquilo que eu recebi lá do precatório, já era aposentadoria, reforma ou pensão? Esse é o primeiro pergunta, a segunda pergunta, na data que eu recebi o valor, eu era portador de doença grave? Então, se a resposta fossem os dois, eu tenho direito a essa isenção, tá? Então, fica bem claro assim, portador de moléstia grave, ele tem direito à isenção desde que aqueles valores tenham sido, é, tenham sido de aposentadoria, reforma ou pensão, e não importa se ele tenha adquirido a moléstia grave depois daquela ação, né? O que importa é a data do recebimento, se na data do recebimento ele é um portador de doença grave e aquele recebimento se refere à aposentadoria, reforma ou pensão, esse rendimento é isento também, tá bom? Então, isso aí que fica bem claro, isso aí. Eu sempre falo de novo, os juros do RRA são isentos, tem campo específico na ficha do RRA e tem campo específico agora na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. As despesas judiciais, elas devem ser proporcionalizadas entre os rendimentos tributáveis e os demais rendimentos, tá? Aqui, a sessão de precatório, ela, eu vou passar bem rapidinho, porque a sessão de precatório, ela é considerada como ganho de capital, né? Então, é o sedente, ele, ele, a primeira sessão é o custo é zero, né? E ele vai, ele vai ter que pagar esse ganho de capital e para aquele, para o sessionário, ele vai considerar como custo de aquisição aquele que ele pagou pelo precatório lá, pela sessão do precatório, tá? Existe uma discussão na justiça, tá? Existem decisões na justiça que dizem que, que essa venda de precatório com deságio, ela estaria isenta, mas eu ainda não tenho um instrumento legal dizendo para, então, a receita considera ainda como uma operação sujeita da apuração do ganho de capital. Então, se o seu caso é uma, de uma sessão de precatório, dê uma olhada com o, as suas entidades de classe, com o seu advogado, com os colegas, e veja se é o caso de você verificar essa decisão judicial que eu trouxe para vocês aqui, eu tive conhecimento dela faz pouco tempo, tá? Mas, ela existe, mas para todos os efeitos, é, se você olhar lá, até no perguntão, se você olhar em toda a legislação nossa, o, o, a sessão de precatório é tratada como ganho de capital ainda, tá bom? Aqui eu terminei minha parte, eu agradeço a todos vocês pela, pela paciência aqui, né? Eu sei que todo mundo está aguardando agora o Armando, tá? Eu vou passar a palavra para o Osvaldo, e aí vamos continuar esse evento. Muito obrigado a todos e a gente volta aí no finzinho para ver se tiver alguma pergunta. Obrigado, Ricardo. Eu estou acompanhando aqui o chat, várias perguntas foram colocadas, eu queria só avisar que nós temos uma equipe de retaguarda que está tratando essas perguntas, está analisando, e ao final da palestra do Armando, aquelas perguntas que não foram esclarecidas nas palestras, elas serão trazidas por essa equipe de retaguarda, e ainda no evento elas serão, as respostas serão colocadas, tá? Nós temos aqui acho que quase 600 pessoas nos ouvindo, eu agradeço a todos pela participação, e vamos agora então à palestra do Armando, que é aquela mais aguardada, embora a palestra do Ricardo seja de suma importância, ele falou sobre, de maneira geral sobre o imposto de renda, e também já entrou na parte legal do RRA, agora o Armando vai entrar mais na parte prática, né? Eu acho que não vai sobrar pedra sobre pedra, acho que o Armando vai deixar tudo muito bem esclarecido. Armando, então a bola é sua. Bom, bom dia, colegas, estão me ouvindo? Sim. agradecer a UNAFISCO por essa oportunidade da gente estar aqui procurando passar um pouquinho do nosso conhecimento, do que a gente conhece dessa área, agradecer o Cláudio, delegado da DPF, que nos liberou para estar nesse horário, porque eu ainda sou auditor da ativa, continuo no trabalho, sou ex-previdenciário, faço parte dessa ação, e sou da delegacia de Ribeirão Preto e hoje prestando serviço na Magia. Dar os parabéns para o Ricardo, pela apresentação muito esclarecedora para muitos colegas, e agradecer também a Carmelina, que é a planilhinha que a gente vai apresentar, que vai facilitar muito os colegas chegarem nos valores, foi ela que fez e gentilmente disponibilizou para a gente poder apresentar aqui e depois na Física disponibilizar para os colegas. Primeira parte, vamos falar só um pouquinho da base legal e depois a gente, a nossa opção foi o quê? Colocar o Ricardo toda a parte geral e a gente depois pegar um exemplo prático mesmo. Pegamos um RRA recebido por um colega, RRA, a gente fala RRA, RRA tem colega que pode saber o que é, mas é o rendimento recebido acumuladamente, ou seja, quando junta vários meses para você receber. A minha apresentação não vai estar tão bonitinha em PowerPoint, com a do Ricardo, até porque realmente uma não tem todo esse conhecimento dessa área e outra que também não tinha tempo. O trabalho da gente continua e a gente está tendo que junto com as metas que a gente tem que cumprir e está procurando fazer isso aqui para ajudar os colegas. A primeira questão, está aparecendo a tela aí, Oswaldo? Está ok, Armando, aparecendo bonitinho. Isso daqui, porque gerou muita dúvida por causa de uma carta lá do nosso sindicato que colocava em dúvida se o juros seria tributável ou não, né? Isso daí está lá naquele perguntão que o Ricardo colocou, pergunta 246 no site da Receita, que qual é o tratamento tributário de diferentes salariais recebidas acumuladamente relativas a anos calendários anteriores ao recebimento. Então, os rendimentos recebidos acumuladamente são submetidos à tabela progressiva quando o correspondente anos calendários anteriores ao do recebimento e serão tributados exclusivamente na fonte no mês do recebimento ou crédito em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, por força da alteração do artigo 12A da Lei nº 7.713. Destaca-se que este tratamento já era conferido desde 28 de julho de 2010 aos rendimentos recebidos acumuladamente relativos ao calendário anterior do recebimento quando decorrentes de aposentadoria e rendimentos de trabalho. E o que nos interessa realmente é isso daqui. Nos termos do parecer, sei, 10.167 de 2021, que é uma tese em repercussão geral do tema 808, não incide imposto sobre a renda em relação aos juros de mora devido pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Ou seja, os juros, eles não são tributáveis e no nosso processo a maior parte é juros. E não se aplica à retenção do percentual de 3%, que muita gente entendia que o banco teria que ter retido só 3%. Isso não se aplica para esse caso. O rendimento recebido acumuladamente vai entrar naquela tabela progressiva que vai ter os 27,5%. E desse montante poderão ser excluídas as despesas dos honorários advocatícios. Então, isso só para mostrar de onde que tem os juros, eles não são tributáveis e complementando aquilo que o Ricardo tinha colocado. só queria acrescentar também do que o Ricardo colocou sobre a moléstia grave antes da gente partir para o caso prático, né? Lembrando que a moléstia grave tem que ser comprovada por um laudo emitido por serviço público oficial. Então, não pode ser um laudo de um médico particular, né? Tem que ser aquelas moléstias que estão enquadradas na lei que dariam direito à isenção, né? E tem que ser um laudo que tem que ser emitido por serviço público oficial. E aí, agora, vamos para começar a pegar um caso prático mesmo, né? E vamos com calma explicando os documentos que o sindicato precisa fornecer, que eu acho que já foram fornecidos para a grande maioria das pessoas, né? E não se preocupem muito com os números que a gente vai passando. O importante é entender, como que a gente está chegando nisso, porque como essa apresentação vai estar disponibilizada no site da Unafisco, depois a pessoa pode ir voltar na apresentação e buscar onde realmente estão os números. Vamos tentar ir devagar aqui com calma, temos tempo, né? Para ficar o mais claro possível para os colegas, né? Um dos documentos, então vamos começar primeiro com os documentos e depois a gente vai ensinar como preencher, né? A declaração, como vamos chegar. Um dos documentos que a gente vai ver seria o ofício requisitório, né? Esse documento a gente recebeu do sindicato, ele é um documento lá de 2020, quem não recebeu é só pedir para o sindicato lá pelo, pelo aquele WhatsApp que tem do sindicato e vai ter esse ofício requisitório lá. No ofício requisitório, vocês vão ver aqui, tem o valor total dos juros e o valor total do principal, tá? E o valor total requisitado. Então, quer dizer, neste caso, né? Depois tem as atualizações, atualizações, mas o valor que a gente vai usar para saber o que é tributável é esse valor total principal, 290.583,23, tá? Esse valor de juros, 369.083,59, ele vai entrar como valor isento. Então, este documento é o documento já lá fornecido pelo sindicato para todos os colegas. acredito que todos têm esse documento, mas se alguém não tivesse, é só solicitar pelo WhatsApp e o sindicato manda na mesma hora. O atendimento é bem rápido com relação a isso. Outro documento que nós vamos precisar para verificar é a nota fiscal do advogado, certo? Lembrando que a gente só vai usar a nota fiscal, aquela que a gente recebeu a informação para pagar o boleto separadamente do Arruda ao fim. No caso aqui, R$ 16.491,67. Este valor nós vamos usar para bater do valor tributável proporcionalmente. Nós vamos explicar mais lá na frente como fazer isso também. houve um outro pagamento de advogado no processo, mas ele é a parte desse nosso precatório. Então, esse outro valor a gente não vai informar em lugar nenhum, porque não passou por nós esse valor. Então, o que a gente vai informar de pagamento de advogado, todo mundo que pagou, que tem o boleto e tem essa nota fiscal que pagou o advogado, foi feito no fim de dezembro, seria, nesse caso aqui, este valor que teria que pagar para o advogado, que a gente pagou para o advogado, e que vamos usar para bater do rendimento tributável. Oswaldo, o ritmo está bom? Como que está? Acho que está bom, sim, essa parte inicial é importante para o pessoal conhecer os documentos. Tem gente aqui perguntando que tipo de documento tem que pedir no Banco do Brasil. Acho que quase todos obtiveram esses documentos quando fizeram o saque, mas parece que tem a gente que não. mas os documentos que você vai mostrar lá, os documentos que você tem depois aí vão deixar bem claro isso. E é bem claro, é interessante esclarecer bem que o advogado do processo lá, que é o Mota, tem que esquecer ele, porque ele já foi destacado lá no precatório, saiu um precatório específico para ele, o que veio para a gente é líquido, então não vamos perder tempo com isso, nós só vamos aproveitar proporcionalmente os honorários do Arruda Alvim, porque nós pagamos depois de receber. Então isso tem que ser deduzido, né? Isso. Ó, é, outro documento é este, é, vou colocar ele aqui agora, mas esse não foi, é lá no banco que a gente tem que pegar, provavelmente, quando você fez o saque, você já pegou esse documento, que é o resgate do precatório, né? Isso aqui, lá no Banco do Brasil, nesse caso aqui, data do Alvará 14 do 12, data do levantamento 14 do 12, e o resgate que foi feito, o capital era 670 mil, né? O valor dos rendimentos 65 mil, 433, o valor bruto do resgate 735 mil, 617,81, e tem o valor do imposto de renda 117 mil, 096,63. Lembrando que o valor bruto que a gente teve no precatório seria esse valor bruto do resgate mais o valor da previdência oficial, da previdência que ele está aqui embaixo, a contribuição da previdência, 44.261,93. Então, este documento você precisa ter, né? Todos os colegas precisam ter, e quando sacaram no banco, devem ter recebido isso, e agora, se não receberam, tem que pedir lá para o gerente da sua conta, ele te encaminha isso daqui. Até naquele fale conosco no Banco do Brasil, se pedir, eles te encaminham para o teu e-mail por ali. Então, é importante que esses valores aqui são os valores que nós vamos usar para fazer a declaração. Armando, só com relação à previdência, esse valor não é ainda o valor, o documento seguinte é que vai ser o valor mesmo para valer, né? perfeito, bem lembrado, Zó. É no próximo que vai ter, esse valor era um valor originário, né? Então, vamos ter o valor corrigido, que vai ser o valor que a gente vai colocar lá, tá? Aí, que eu estou abrindo agora o outro. E aí, aquilo que o Oswaldo colocou, né? Que aqui é o comprovante da previdência e resgate do precatório. Também no banco você consegue isso, tá? Então, lembra, aquele 44.261,93 que estava naquele documento anterior da previdência, mas nós vamos usar ele corrigido. Ele teve um valor de rendimento de 4.321,47. Então, o nosso valor de previdência que vai ser somado naquele valor que a gente apresentou na tela anterior do valor bruto é esse R$ 48.583,40. Este é o valor que a gente teve de dedução de previdência oficial e que a gente vai declarar lá no RRA na hora da nossa declaração do Imposto de Renda. E aí, vamos ver agora a DIRF do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil entregou a DIRF, né? Quem colocar a pré-preenchida vai vir essas informações lá, né? Então, você vai ver aqui que esses R$ 784.201,21 que o Banco declarou como tributável, o que é isso? Ele declarou todo o valor do rendimento como tributável, não excetuou os juros, né? E o que seria isso aqui? É o valor líquido que a gente recebeu, mais o Imposto de Renda retido na fonte e mais a contribuição da Previdência, tá? Isso é o que o Banco informou. A Previdência Oficial, olha lá, o R$ 48.583,40, que é aquele que eu mostrei na tela anterior, né? O Imposto de Renda Retido, que tem naquele onde tem o valor bruto do resgate, no caso deste colega, R$ 117.096,63. E a quantidade de meses, que aqui consta R$ 84,00, que eu vou apresentar em seguida como que a gente chega nessa quantidade de meses, que na realidade não é o correto R$ 84,00. E não é o mesmo igual veio no ofício requisitório para todos os colegas 84 meses, e na realidade não é 84 para todos e acho que não é 84 para ninguém, né? Está errado aquela informação do ofício requisitório, tá? E aí a informação está na DIRF também. Eu já vi quando o Ricardo falou, ah, eu fiz a pré-preenchida, veio esses valores, como é que eu corrijo? A hora que você entrar lá no RRA, ele abre para você deletar esse valor e colocar o valor que é correto. Então, não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. Depois nós vamos entrar, inclusive, aqui na declaração e colocar os valores corretos para os colegas virem. E o número de meses, né? Como que nós vamos chegar no tal número de meses, que é o que está dando as duas grandes discussões que eu tenho visto nos grupos, é o número de meses e os juros serem isentos ou não. Acho que com relação aos juros serem isentos, já ficou claro, né? Tanto na apresentação do Ricardo como nessa minha aqui que os juros realmente são isentos, né? Aí, o número de meses, como que nós vamos chegar ao número de meses, né? E isso é como é trabalhado depois na malha também, né? O número de meses, ele é baseado na planilha de cálculos de liquidação. Todo mundo recebeu duas planilhas de cálculos do sindicato. Se não recebeu, mesma coisa. Pede lá no sindicato que eles encaminhem. Uma é cálculos de liquidação do cargo. Neste caso específico que está aqui, depois vou explicar que não é igual para todo mundo, ele está indo de janeiro de 93, está dando para ver aí? E ele vai até 6 de 99, certo? E nós temos, além desse, a outra de cálculo que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é a da Jefa, né? Também é do mesmo processo, que ela começa em fevereiro de 95, porque pode ver que janeiro de 95 está zerado, então não conta, né? E vai até, neste caso, 7 de 99, correto? Até aí, acho que ficou claro para todo mundo, né? Como que a gente, de onde que a gente vai tirar o número de meses. Vou voltar na planilha anterior e compartilhar com vocês, para a gente explicar um pouquinho mais detalhado isso, tá? Então, nessa planilha, vocês vão ver que vai de mês a mês, e a única coisa que da Jefa tem a mais é o mês 7,99, correto? Porque o resto que tem na Jefa tem nessa planilha aqui também, então os meses daí não mudam. Então, como que a gente faria a contagem do número de meses? nós temos de janeiro de 93 até 7 de 99 a princípio, certo? Então, temos 93, 94, 95, 96, 97, 98, ano completos. Então, seis anos, né? 93, 94, 95, 96, 97 e 98. Seis anos vezes 12 meses do ano dariam 72 meses. E, como vai até 7 de 99, então mais sete meses de 99, até aí temos 79 meses na ação, correto? O décimo terceiro, ele conta como mês também. Então, como que nós fazemos? Se a gente descer aqui, a gente vai ver, por exemplo, no mês 12 de 93, está duplicado o valor. Veja aqui, 12 de 93, 97.235, 11 de 93, 46 mil, ou seja, aqui teve décimo terceiro. Então, nós temos um décimo terceiro em 12 de 93, depois nós temos outro décimo terceiro em 12 de 95, está vendo? Também duplicado, mais um décimo terceiro em 12 de 96, também duplicado, mais um décimo terceiro em 12 de 97, e mais um décimo terceiro aqui em 12 de 98, ou seja, nós temos cinco décimos terceiro para acrescentar nos 79 meses, correto? Então, 79 mais cinco, teríamos 84 meses, que é aquele que tem no ofício requisitório. Só que, neste caso, e de todos os casos que eu vi até agora, de todos os colegas que já me passaram para eu verificar tudo, vocês vão verificar aqui que o mês 12,94 e o mês 1,95 eles se encontram zerados, ou seja, nós não recebemos nada desses dois meses. Então, esses dois meses não podem ser contados, porque eles não têm nada nesses dois meses. Então, dos 84 meses que a gente contou até agora, neste caso específico, nós teríamos que tirar esses dois meses e o correto para declarar no número de meses seria 82 meses e não 84. Existem várias outras situações, por exemplo, vou falar do meu caso específico, eu entrei em 7 de 93 na Previdência, então eu não tenho na minha ação seis meses lá do começo, janeiro a junho, eu não tenho porque eu não era servidor, então no meu caso não é 82, eu tenho que tirar esses seis meses, é 76, e no meu ofício requisitório veio 84, mas está errado, a gente tem que fazer até porque a malha na intimação vai pedir essa planilha de cálculos e onde se conta o número de meses, é ele que vale, não é o ofício requisitório, porque a planilha de cálculo é que mostra mês a mês o que a gente ganhou na ação, então é isso que tem que ser considerado para o número de meses na ação, neste presente caso aqui que a gente está colocando como exemplo, seria 82 meses, que é o que? 1,93 a 7,99, que dá 79 meses, mais 5 décimos terceiros, que seria de 93 até 98, exceto 94, excluindo os meses de 12,94 e 1,95. Acho que ficou claro, né, Oswaldo? Deu para acompanhar bem, né? Sim, sim. Eu acho que, em último caso também, se os colegas quiserem declarar os 84, e lá na malha o colega que estiver lá analisando é que vai aceitar ou não, mas o que você falou é perfeito, né? Porque tem dois meses que são zerados, né? É. Então, seria 82 mesmo, a rigor seria 82, né? Que vai dar uma pequena diferença. É, a diferença é pequena, isso, a diferença é pequena, mas é o correto, assim, vai ser alterado depois da malha, então é desnecessário, né? Melhor fazer o correto desde já, né? e aí agora nós vamos mostrar na planilha como a gente vai chegar nos valores que vão ser declarados, que é uma planilha que, né, que eu já falei que gentilmente a Camelina preparou, nos, me passou, passou para o Oswaldo tudo e disponibilizou para a gente estar apresentando aqui, tá? Eu vou compartilhar ela aqui e nós vamos preenchendo ela com calma com os valores que eu estou tirando daquela documentação que eu já apresentei aqui, tá? Ó, eu vi aqui só, como o colega falou que teria que tirar três meses, eu não contei quando eu cheguei nos 84, 13 e 94, por isso que eu não tirei ele, tá? Então, não precisa tirar porque eu não contei ele, tá? É... Vamos lá, a planilha. Apareceu aí a planilha? Sim. Então, vamos lá. Declarar o recebimento precatório em declaração de imposto de renda. Valor principal. Lembra no ofício requisitório que tinha lá aquele valor principal, valor de juros e total? Aqui nós vamos colocar lá do ofício requisitório. Pode ver que aqui, ó, tá bem escrito aqui em cima de onde está sendo tirado, né? esse número. Valor do principal, nesse caso, né? Lógico que assim, não vai o colega pegar isso que a gente fez aqui e jogar na declaração dele, né? Cada um vai ter um valor diferente, né? Então, no caso que nós estamos analisando, o valor do principal era R$290.583,23, correto? Tiramos lá do ofício requisitório esse valor. O valor dos juros lá no ofício requisitório era R$369.083, R$36,59, certo? Com isso, olha lá o programinha que ela fez, já puxa o total que estava no ofício requisitório e a proporção. Então, vai ver aqui, do que nós recebemos, R$44,05 é o tributável e R$55,95 é juros que é em centro. aí você tem o valor constante na DIRF no Banco do Brasil ou se o senhor não tiver acesso à DIRF ou você não fez a pré-preenchida, você vai ter que pegar aquele documento que a gente apresentou do Banco do Brasil que tem o teu valor líquido, somar com o imposto retido que está naquele documento do Banco do Brasil também e somar com aquele outro documento do Banco do Brasil que tem o valor da previdência. Neste caso aqui, somando tudo, deu R$784.201,21. É o que está informado, é o valor bruto, vamos pôr, que esse colega recebeu. E aí o sistema aqui já fez a correção. Dos R$784.000, o principal, que é os 44,05%, é R$345.000. Então, já diminuiu bastante o que é tributável nosso. Do que o Banco do Brasil declarou de R$784, a gente já está vendo que seria R$345.000. E os juros, R$438.760,58. Que somando os dois, vejam que dá este valor. Aí temos os honorários do Arruda Alvim, aquilo que o Oswaldo lembrou. Nós só vamos declarar os honorários que é aquele que nós pagamos o boleto no fim do ano e que nós temos a nota fiscal dele. Neste caso aqui, R$16.491,67. Aí o que acontece? Essa parte dos honorários vai ser abatido também proporcionalmente. O sistema já fez. Pegou R$44,05, dos R$16.491,67, dá R$7.264,58. Então, valor a declarar no RRA. Nós temos, neste caso, R$345.440,63, que é o nosso principal, menos a parte proporcional, os R$44,05 do advogado, menos R$7.264,58. e a gente chega no valor tributável que a gente vai declarar no RRA de R$338.176,05. Os juros, a mesma coisa. Tem os R$438.760,58, menos 55,95% dos honorários do advogado, que dá R$9.227,09, e a gente vai declarar lá como juros R$429.553,49. Correto? E aí vamos colocar aqui, depois eu vou voltar mais uma vez explicando tudo isso aqui. Valor do imposto de renda conforme DIF ou o extrato do Banco do Brasil, aquele documento do Banco do Brasil que tem quanto foi o imposto retido. Neste caso, R$117,096,63. E o valor da previdência, aquele corrigido também, conforme está lá no Banco do Brasil, R$48,583,40. E por último, o número de meses que a gente vai colocar lá, que neste caso, 82 meses de cada colega vai ter um número de meses diferente. E com isso, a gente tem todas as informações aqui que a gente vai precisar lá na declaração do imposto de renda, que depois eu vou entrar aqui. Então, para tentar a gente gravar mais, vamos voltar lá já com os dados preenchidos. Primeira coisa, aqui do lado esquerdo, nós vamos pegar o ofício requisitório que nós temos, lá tem o valor do principal, nós vamos preencher aqui o valor do principal, os amarelinhos é tudo onde a gente vai conseguir preencher, onde a gente vai pôr a informação para o colega, o colega vai pôr a informação e o próprio programa que a Carmelina desenvolveu aqui, a planilha, vai fazer os cálculos para a gente. Então, vamos pegar lá do valor do principal, no ofício requisitório, R$ 290.583,23. O valor dos juros, lá do ofício requisitório, que é lá de 2020, R$ 369.083,59. Com essas duas informações, a planilha já faz o cálculo do que é principal e do que é juros, R$ 44,05 do principal, R$ 55,95 dos juros. Aí vamos na DIRF e pegamos o valor do resgate bruto que a gente tem, ou naquele estratinho do Banco do Brasil que tem o teu resgate bruto, soma com o PSS atualizado e tem o total que é o que o Banco do Brasil declarou na DIRF, R$ 784.201,21. Se você quiser com a pré-preenchida, a hora que você entrar o RRA vai estar esse valor lá na pré-preenchida de rendimento tributável. Então, temos esse valor, a hora que a gente joga esse valor bruto, o próprio programa, aqui a própria planilha, já vai calcular R$ 44,05 dos R$ 784 e vai calcular o R$ 55,95 dos juros e vai dar o que seria principal e o que seria juros. Após isso, a gente joga o valor dos honorários do advogado, lá do que a gente pagou o boleto e que a gente tem a nota fiscal, R$ 16.491,67 e a planilha já vai calcular da mesma maneira, R$ 44,05 para jogar no principal e R$ 55,95 para jogar nos juros. E automaticamente, sem a gente fazer nada, também a planilha vai pegar esse R$ 345.440,63 que era o principal, que seria tributável, e vai diminuir esse valor do advogado que a gente chegou nessa proporção de R$ 7.264,58 e vai dar o valor que a gente vai declarar lá no RRA de R$ 338.176,05 e vai fazer a mesma coisa com os juros, vai pegar os R$ 438.760,58 e vai excluir R$ 9.227,09 e vai chegar com nossos juros no processo de R$ 429.533,49. aí a gente tem que preencher o valor do imposto de renda conforme a DIRF ou conforme aquele extrato, aquele documento do imposto de renda que a gente mostrou lá atrás, aquele documento do Banco do Brasil que tem o valor do imposto retido, no caso desse colega R$ 117.096,63 e o valor do PSS que está lá na DIRF e que também está naquele outro documento do banco que tem o valor atualizado que é R$ 48.583,40 e o número de meses a gente vai preencher com base naquela planilha de cálculos da GEFA e do cálculo do cargo somando todos aqueles meses e ali a gente vai ter o valor que vai chegar nisso daqui tá ok? Até aí tranquilo vamos partir para a parte do programa mesmo do imposto de renda só pode ser então tem um grupo na retaguarda que está analisando as perguntas tem várias aqui algumas eu respondi respondi aquelas que eu tinha certeza que não havia interpretação diferente em relação à retaguarda nossa mas ao final a gente vai ver aquelas perguntas que não foram respondidas na palestra nas palestras e nós iremos passar as respostas isso aí tá bom? Agora vou colocar vamos lá na declaração aqui eu já deixei ela pronta mas a gente explica de onde saiu os valores compartilhou aí né Oswaldo? Sim tá então veja aqui do lado esquerdo a gente vai entrar na declaração lá em rendimentos recebidos acumuladamente né esquece o que estava preenchido pelo banco se você baixou a pré-preenchida aqui vai estar aqueles 728 mil né se não me engano é isso que era o total então 784 mil então não é o que a gente vai colocar como tributável lembra que na planilha anterior a gente chegou naquela que a Carmelina disponibilizou no finzinho a gente chegou lá tributável deduzido honorários proporcionais campo rendimentos tributáveis neste caso seria esse valor 338 mil 176 05 que a gente vai colocar aqui em rendimentos tributáveis antes disso desculpe eu acabei pulando nos nossos casos todo aqui vai ser muito mais vantajoso a gente colocar exclusivo na fonte porque ele vai fazer o cálculo só esse é a parte de todo o teu a tua declaração e vai levar em conta o número de meses se você colocar ajuste anual ele vai pegar esse valor aqui que você recebeu vai somar com o teu rendimento do ano e vai tributar 27,5% então para nós sem dúvida nenhuma neste caso todo mundo colocar exclusivo na fonte o CNPJ é o do Banco do Brasil é o da fonte pagadora a hora que você jogar o CNPJ é do Banco do Brasil aqui ele automaticamente preenche o nome do Banco do Brasil esse rendimento tributável é o que eu falei daquela planilha que a Carmelina nos forneceu está lá no finzinho tributável deduzido honorários proporcionais campo rendimentos tributáveis já está até onde que você vai ter que colocar que é os 338.176.05 o total de rendimentos tributáveis nesse caso ao mesmo vai repetir o valor e do lado você vai colocar o valor referente a juros nesse caso 429.533.49 isso aqui automaticamente na hora que você preencher aqui o programa vai jogar lá para rendimento para parte de rendimentos isentos na tua declaração você não precisa fazer nada a contribuição previdenciária o valor dos juros será automaticamente transferido para a linha 27 juros referente RRA da ficha rendimentos isentos na aba totais então não precisa fazer nada a contribuição previdenciária oficial que a gente puxa lá daquele informe do Banco do Brasil ou da DIRF do Banco do Brasil neste caso 48.583,40 o imposto retido da fonte da mesma forma a gente ou puxa da DIRF ou puxa lá daquele recibo do Banco do Brasil no caso se a gente já preencheu toda aquela planilha que a Carmelina disponibilizou é só ficar com a planilha aberta do lado porque todas essas informações estão ali no fim da planilha então é só ir puxando da planilha jogando aqui se você fizer lá certinho na planilha aqui vai estar tudo certo neste caso o imposto de renda 117.096,63 o mês do recebimento nós recebemos em dezembro número de meses conforme a gente já mostrou neste caso 82 meses e aí nós temos que o imposto devido nesse RRA é 14.345,52 como foi retido o imposto de 117.000 no RRA que vai somar com o que você tiver ou a pagar ou a restituir no restante da tua declaração você tem é cento e você vai ter aqui no caso 103.000 aproximadamente para ser restituído na tua declaração essa aqui não está contando esse valor não porque ela está ela tem outras coisas lançadas aqui nesse exemplo então seria isso quer dizer neste caso teve retido o imposto de renda 117.096 quando o devido é 14.345 então essa diferença vai entrar na tua declaração como restituição para somar com o restante que você tem da tua declaração se você tiver mais restituição no restante da declaração vai somar isso se você tiver menos vai abater desse valor aquilo que você teria de imposto a pagar na tua declaração então do RRA seria isso que a gente teria para colocar né a gente procurou fazer com um exemplo que acho que é mais fácil do que a gente ficar só na teoria a gente mostrar com números né agradecer o Oswaldo que ele que montou todas essas planilhas esses recibos tudo que realmente para mim estava assim sem tempo para estar fazendo e eu tenho procurado também nos grupos dos das ações judiciais tirar as dúvidas dos colegas toda hora algum colega coloca alguma dúvida lá né e colocar que assim a gente teve uma conversa com o sindicato eu e o Ricardo essa semana com a DEM nacional e eles vão soltar uma outra cartinha com substituindo aquela carta que veio que os juros não seriam isentos tudo eles vão soltar um outro documento provavelmente para a próxima semana ficar soltados com algumas correções de coisas que saíram equivocados lá naquela cartinha e que acabou causando muita dúvida nos colegas tá da minha parte acho que era isso só não sei se tem alguma coisa que você ou o Ricardo alguém lembra aí que ficou faltando né tudo bem eu acho que nós vamos agora abrir para as perguntas vamos ver se com a Jane com o pessoal da retaguarda se tem algumas respostas a perguntas que foram feitas né e aí nesse caminho aí a gente talvez preste alguns falecimentos no ovo aí teve gente que perguntou como se associar né então no site da ONAFISCO vai entrar no site da ONAFISCO ONAFISCO.gov.br e ali tem um caminho para quem quiser se associar tá serão todos muito bem-vindos eu queria ver com a Jane agora se a Jane tem se tem perguntas aí que que vale a pena agora esclarecer que não foram tratadas durante as palestras só um minutinho só assim porque eu tô dentro da coisa o pessoal alguém colocou aqui para a gente falar um pouquinho mais da moléstia grave deixa eu falar rapidinho porque às vezes elimina um monte de perguntas aí né primeira questão você tem que ter um laudo emitido por serviço público oficial colocando que você é portador de moléstia grave desde o período tem um modelo de laudo inclusive no próprio site da receita tem você tem que colocar ali tem que ter esse laudo emitido por serviço público oficial pronto você tem o laudo emitido por serviço público oficial ele é isento RRA depende como esse RRA nosso vamos por esse caso que a gente analisou é de janeiro de 93 a 7 de 99 você teria que estar neste período aposentado porque só é isento portador de moléstia grave de rendimento de ou aposentadoria ou pensão então hoje eu estou aposentado mas eu aposentei em 2000 eu tenho direito a isenção não porque o RRA não é deste período que você já era aposentado RRA é de período anterior então vou pôr o colega que estava aposentado em janeiro de 93 e é portador da moléstia grave ele tem direito a isenção esse rendimento dele vai ser todo isento colega que aposentou posterior a julho de 99 e tem moléstia grave não tem a isenção porque o processo é até julho de 99 e o colega que aposentou no meio desse período entre janeiro de 93 e julho de 99 ele vai ter que fazer um cálculo proporcional aí pegar a planilha de cálculo somar os meses que são de aposentadoria e ver qual que é a proporção disso para ele considerar como isento né aí eu tenho a moléstia grave eu era aposentado mas eu não tenho laudo de serviço oficial eu tenho laudo só de um médico particular ou você vai atrás de um laudo de serviço oficial e que conste que naquele o período que você já é portador da moléstia grave ou você não tem direito a isenção porque a lei fala só em laudo emitido por serviço público oficial tá bom espero que tenha esclarecido mas se não esclareceu a jane contribui aí com as respostas também tá obrigado eu acredito que os colegas que estão com essa dúvida eles já são acho que quase todos já são isentos né então eles já passaram essa fase de apresentar o laudo eles estão isentos agora né mas aí precisa ver a situação deles naquele período aquisitivo lá do pregatório que você acabou de dizer agora mas a maioria acho que já já superou essa fase de laudo agora então vamos passar para a jane jane você tem alguma coisa para nos brindar aí então complementando mesmo que ele tenha passado essa fase do laudo ele tem que apresentar o laudo porque ele vai cair na malha fiscal e a malha fiscal precisa do laudo para liberar não existe passar da fase do laudo o laudo passa a ser um documento comprobatório em qualquer circunstância e essa é uma delas então ele vai ter que apresentar o laudo na malha ele vai ter que ter esse laudo e esse laudo o que é importante nesse laudo é o desde o CID da moléstia e o desde desde quando ele tem a doença porque os rendimentos de aposentadoria pensão reforma ou reserva que não é o nosso caso por moléstia grave que estão abarcados pela isenção pela legislação os outros não quer dizer a partir da isenção ela vai ser considerada para os rendimentos de aposentadoria que estiverem dentro desse processo não é pela data que ele está recebendo então ele vai realmente precisar do laudo pericial outra coisa que o pessoal está perguntando muito ah que documento tudo bem eles precisam do ofício requisitório que vai ter que vai dar a informação básica para eles certo que vocês nesse ofício requisitório deve ter todos os dados então e os outros documentos que vocês vão fornecer nos casos de advogado eles tem que ter o recibo do advogado foi perguntado ah eu só paguei o advogado no ano seguinte posso deduzir pode tem um perguntão a pergunta acho que é dois três três deixa eu ver aqui quatrocentos e trinta e sete quatrocentos e trinta e sete a pergunta quatrocentos e trinta e sete esclarece isso o perguntão gente é uma fonte muito importante de orientação o tempo todo ele tem ele ele contempla tudo que vocês possam imaginar as dúvidas todas a gente vai lá e encontra então quanto a pericatória acho que as dúvidas maiores foram essas o problema da tributação ah se eu optar por exclusivo na fonte aí eu vou ser eu vou cair na mara se eu não optar eu não vou cair vai cair de qualquer jeito gente no momento em que os dados da dirfe não vão bater com a tua informação e não podem bater porque a dirfe não está certa e a dirfe não poderia estar certa por quê? porque o banco não tem acesso às informações do processo as informações do processo são pessoais ele recebe números números básicos você vai pagar tanto e ele desconta o imposto ele fez a conta lá do jeito que ele achou que devia fazer e a gente vê que casos diferentes processos diferentes ou às vezes no mesmo processo bancos diferentes calculam diferente então não adianta esquentar a cabeça vai todo mundo cair na malha não é porque a malha é maldavada é porque porque não tem como uma dirfe espelhar a realidade de cada um nos detalhes que seria necessário então todo mundo vai cair na malha todo mundo vai ter que ter a documentação comprobatória no caso de quem teve um pagamento extra de advogado então eles vão considerar esse pagamento extra mesmo tendo sido feito depois ele pode ser deduzido e no ano em que ele for feito ele vai ser informado como pagamentos tá pelo que está no perguntão acho que de precatório termina aí outra coisa e o negócio opção pela tributação gente normalmente precatório a melhor opção é tributação exclusiva definitiva é só vocês fazerem a brincadeira coloca a tributação exclusiva definitiva depois tira a exclusiva definitiva e põe na declaração vocês vão levar um susto todo mundo vai optar pela tributação exclusiva definitiva que tem direito e que faz o cálculo do imposto ser pelo realmente pelo RRA tá então isso não tem acho que não tem dúvida não tem preocupações com relação a isso vai todo mundo cair na malha vai ser tudo tranquilo vai levar fazer os documentos vai formalizar os processos vai ter a paciência de esperar isso vai isso faz parte de todo mundo inclusive minha então não tem jeito outra outro problema que surgiu aqui que eu anotei é então vou falando sobre importação de declaração pré-preenchida com erro gente não existe erro na importação da declaração pré-preenchida se houver um caso de erro por favor vocês comuniquem com o CPF e tal que a gente corre atrás o que existe é informação eventualmente errada equivocada no sistema por exemplo uma dirfe errada ou a leitura da informação equivocada pelo contribuinte tá não tem como a receita errar na hora que e fazer você cometer um erro na importação da pré-preenchida a pré-preenchida representa o que está a informação que foi fornecida para a receita quanto a e-financeira que também foi questionado a gente tem que lembrar o seguinte que a e-financeira ela trouxe as informações de fundos ela trouxe tudo informações de banco quando correspondia todos os dados então ela foi lá buscou e trouxe o saldo certo então se o seu saldo deu divergência alguma coisa aconteceu ou na sua interpretação de saldo ou na informação que foi fornecida mais difícil ser informação fornecida do que a sua interpretação de saldo um problema que a gente tem observado direto é contribuinte reclamando que o rendimento do fundo é quem paga é o banco então tem que pôr como rendimento do banco não o rendimento do fundo é informado no CNPJ do fundo observem que no finzinho da tela de bens quando você tem fundos outros bens que tem rendimentos vocês tem um botãozinho que diz para vincular o bem ao rendimento e aí já sai o CNPJ correto que é o do fundo porque o rendimento foi gerado pelo fundo o banco te paga mas o banco não paga dele ele paga do dinheiro do fundo certo é o fundo que rendeu e é o fundo que transferiu esse dinheiro para o banco pagar para você então o banco é um intermediário então é o CNPJ do fundo que tem que ser informado esse pode ser uma divergência que esteja acontecendo nessa importação da pré-preenchida na compreensão dos contribuintes pelo menos é o que a gente recebeu muito na ouvidoria de reclamação mas o que que tem aqui que eu anotei Marcelo você quer falar alguma coisa do que você já viu eu queria só ressaltar você já mencionou a documentação que eles devem apresentar na malha e a questão da opção do contribuinte que é irretradável até o prazo de entrega da declaração essa opção pode ser mudada até 31 de maio digamos que ele comece em uma opção e entregue a declaração se ele estiver ainda dentro do prazo de entrega ele pode retificar depois do prazo de entrega a opção pelo regime de tributação do RRA é irretratável você já havia mencionado mas queria reforçar tá bom? era isso que eu queria reforçar certo outra reclamação que houve foi sobre se estarem apresentando um modelo de processo e tem gente que tem outro gente é só uma orientação a orientação o raciocínio lógico da orientação tá perfeito cada um vai fazer a adaptação à sua realidade né Jair eu tive a impressão que o Ricardo queria falar alguma coisa ou não eu entrei aqui só pra pra colaborar porque a maior parte das dúvidas né é bom de novo com a forma da tributação né então assim só mais um detalhe então não importa se que tem colegas que estão dizendo que eles foram na tabela progressiva e outros colegas estão dizendo que o caso de precatória deles eles fizeram a 3% então não importa o que a fonte fez a declaração eu posso optar tanto pelo ajuste anual quanto pelo exclusivo e e tá certo qualquer um dos dois que optar então a opção é como a Jane falou vamos brincar lá na declaração faz o do ajuste anual vê quanto vai dar de imposto depois faz o exclusivo na fonte vê quanto vai dar e qual vai ser mais qual vai ser mais menos imposto a pagar ou mais imposto a restituir na nossa experiência Armando já falou nesses casos nossos de precatórios como o número de meses é grande na maioria das vezes o exclusivo na fonte é mais benéfico mas cada caso é um caso outra questão também que foi levantado bastante aqui é em questão da da falta de documentação tudo isso e esse caso que o Armando passou é um caso específico ele pegou um exemplo lá que tinha muita gente com esse exemplo e apresentou só que isso se aplica a todos os casos se o seu caso não é esse exemplo mas a documentação é a mesma o sistema do cálculo é o mesmo tá com relação a pré-preenchida teve uma pergunta que chegou agora que perguntou se a pré-preenchida se a fonte retificar a DIRF e ele já tiver abaixado a pré-preenchida anteriormente se automaticamente vai atualizar a pré-preenchida não a pré-preenchida quando eu puxo ela lá no meu programa ele vai puxar aqueles dados depois não vai ser mais feita essa correção de dados se eu quiser de novo puxar a pré-preenchida eu posso puxar só que toda vez que eu puxar uma pré-preenchida eu apago tudo que eu digitei ele vai ele vai trazer de novo teve algumas perguntas que vieram nesse sentido já comecei a preencher minha declaração e se eu puxar a pré-preenchida agora vai resolver não tudo aquilo que você preencheu quando você puxar a pré-preenchida ele vai apagar então vai você vai iniciar uma nova declaração com aquelas informações da pré-preenchida tá certo Armando pode falar Armando só para o pessoal ver a diferença que dá duas coisinhas exemplo em cima do que a Jane falou vou compartilhar aqui a tela isso aqui a gente colocou exclusivo na fonte tá vendo lá em cima e daria uma restituição nesse caso que a gente viu de 106.975.65 aí eu vou mudar para ajuste anual ele pergunta se eu quero fazer opção põe sim ela cai para 41.683 então uma diferença de mais de 60 mil mais uma coisa assim eu não queria cair na malha só tem um jeito declara igual a DIRF e abre mão de receber 100 mil de restituição aí você não cai na malha porque a DIRF declara errado que você não cai na malha é isso porque daí você vai a DIRF está igualzinha a tua declaração você não cai em malha você deixou 100 mil para o governo gastar da maneira que achar melhor e uma só por último já uma pergunta que alguém fez como que a malha vai considerar a malha vai considerar a malha segue o que você declarou a malha não vai lá e muda a tua declaração se você declarou exclusivo na fonte a malha não pode não tem nem como nem se quiser ir lá e alterar não gostei dele ter declarado exclusivo na fonte eu vou pôr para ajuste anual e pronto eu vou ferrar com ele a malha vai seguir o que você colocou na sua declaração vai analisar em cima do que você colocou era só isso tá bom exatamente a malha não tem a malha não tem como alterar a opção do contribuinte certo então o contribuinte faz essa opção tem uma pergunta aqui que fala no caso dos 65 anos então a dedução dos 65 anos ela só é considerada se for tributação na declaração e ela só é considerada uma vez quer dizer se você já usou e já tem isso no seu rendimento não vai funcionar no valor que você recebeu e o valor também da dedução que seria pertinente a isso é muito menor do que o benefício de optar pelo RRA então e essa dedução não existe para efeito de RRA por quê? porque quando você faz a opção por redução não é pelo RRA não é a opção tributação exclusiva e essa condição de dedução só é para ser feito no ajuste anual isso então não tem por onde fala Marcelo exatamente isso a opção do contribuinte é irretratável e para se aproveitar essa dedução dos 65 anos ou mais ele só pode obter essa redução se optar pelo regime de ajuste anual reforçando o que você disse contribuinte na realidade tem que fazer exatamente como você falou simular entre as duas opções de tributação qual é mais benéfica para ele é ele que vai fazer isso e tomar cuidado na hora de entregar a declaração para saber se ele optou pelo regime mais benéfico para ele entendendo que ele pode retificar o regime de tributação até o último dia de prazo de entrega da declaração que é 31 de maio isso é importante tá bom? gente aqui tem um que fez uma coisa fica até divertida que a DIF diz que ele recebeu 400 milhões e não 400 mil legal ele que cobre do banco aí ele não se incomoda de pagar o imposto vai cair na malha não esquenta a gente sabe que banco erra a malha sabe que banco erra e não tem não vale a pena perder tempo com isso não mas que é divertido eu iria para o banco e diria olha vocês informaram agora cadê meu dinheiro na conta vocês o meditaram ele pergunta como corrigir isso ele pergunta como corrigir mas a DIF é o banco que faz só se o banco fizer uma retificadora só se o banco fizer uma retificadora mas ele não vai fazer isso por causa de um caso ele pode dizer para o banco olha vocês fizeram eu na DIF e tal tudo bem veio para mim 400 milhões que eu recebi tudo bem vocês não precisam retificar a DIF só acredita na minha conta tranquilo aí aqui eu acho que deixa eu ver eu acho que as perguntas aqui eles estão questionando Armando eu acho que essa resposta caberia a você eles estão questionando muito a correção do valor entre a data do entre a data da decisão e a data do pagamento inclusive no meu outro live eu falei é uma correção que não é a palavra está errada houve uma atualização de valor no meu entender e como eu orientei várias pessoas eu acho que a proporcionalidade definida pelo juiz entre o principal e juros se mantém independente da época em que foi paga então não é porque o juiz definiu que era X de de tributável e Y de juros que tudo que tiver acrescido depois é juros não é é uma atualização monetária o nome sei lá que se deu mas o percentual entre tributável e juros se mantém na data do pagamento eu não sei se você concorda com isso aliás é uma não concorda e tanto que no exemplo que a gente colocou pode ver lá que a gente colocou na hora de fazer a proporcionalidade o valor atualizado que foi recebido a proporcionalidade no meu entendimento se mantém né no caso ali era 44,05% quando você recebeu lá o bruto lá 784 mil é a mesma proporcionalidade então ela ela é usada lá do ofício requisitório lá em 2020 e traz para quando você receber a mesma proporção certo tá então estamos de acordo estamos de acordo porque eu acho que a lógica é essa né eu também concordo o juiz define uma proporcionalidade entre o principal e os juros é que o pessoal já reclama que aí os juros deviam ser isentos aí gente é miudeira em cima de um monte de coisa não vale a pena não vale a pena discutir e a malha vai considerar a proporcionalidade como sendo a forma correta só para Tiane só um minutinho que eu tenho visto vários colegas em grupo e agora eu vi também assim ah não seria mais fácil obrigar o banco a retificar para nem cair em malha primeiro que o banco só retifica se ele tiver informação da justiça se alguém achar que é mais rápido o sindicato oficiar a justiça o juiz pegar mandar para alguém fazer o cálculo de qual seria o valor de juros e qual seria o coisa atualizado de 1.200 pessoas mandar para o banco para o banco retificar a DIRF daqui uns 10 anos nós estamos esperando essa retificação dessa DIRF e não resolve sabe por quê? porque o banco não vai poder apropriar o valor do advogado que vocês pagaram depois isso também tem isso ainda mesmo assim ainda vai continuar errado o banco não vai conseguir apropriar isso bem lembrado então não tem jeito é processo é processo cai na malha a gente não tem o que fazer só um minutinho só para reforçar o que a gente está falando a gente trabalha na malha a gente avisa para todo mundo se você receber uma ação judicial você vai cair na malha porque os valores não tem como justamente por isso você tem uma DIRF que é o que o banco recebeu da justiça e o valor do advogado que você abate não vai constar nisso que não tem como e o nosso sistema não tem como fazer esse cálculo tirar o que é do advogado então sempre vai cair por omissão de rendimento no mínimo isso quando não cai por número de meses não cai por imposto que está errado não sei o que então assim receber a ação judicial cai o que a gente tem que fazer eu vejo aí o meu pensamento vamos festejar a gente recebeu mais de 600 mil que a gente esperava 30 anos para receber agora a gente tem mais 100 mil ainda para receber que se levar aí um ano e pouco dois anos vamos receber corrigido pela Selic então assim não tem outro caminho vai cair todo mundo na malha vai ter que ser analisado por um auditor não existe outro caminho assim não adianta qualquer coisa diferente disso que falar é ficar iludindo os colegas de achar que a coisa vai se resolver de outra maneira não tem outro caminho desculpa Ricardo não não tem problema vamos lá eu estou com uma outra pergunta aqui que é o estão já já vi algumas vezes a pergunta que é o do maior de 65 anos e ele quer ele pergunta se ele fizer o RRA né porque que ele não pode colocar na ficha de rendimento recebendo acumuladamente o valor né se você apertar lá informações na própria ficha ele vai dizer que esse rendimento você só vai poder utilizar essa isenção do maior de 65 anos se você fizer pelo ajuste anual se fizer pelo exclusivo na fonte não vai poder usar pela própria sistemática dessa isenção do maior de 65 anos que ele dá uma parcela de de 1913 e 98 por mês né pra aquele rendimento sujeito ao ajuste anual como eu optei pelo exclusivo na fonte não vai ter essa esse direito a essa utilização e que também me deixa aqui um pouquinho pra que eu quero esclarecer esse 1913 e 98 eu só tenho direito a essa isenção uma vez por mês se eu tiver então essa pessoa ela já recebe já recebe o salário então ela já usa esses 1913 e 98 ele não pode usar duas, três vezes quatro vezes dependendo de quantas fontes isso é que deixe bem claro então qualquer coisa que ultrapasse mensalmente esses 1913 e 98 embora eu tenha uma outra fonte às vezes eu tenha uma aposentadoria tenha uma pensão se na aposentadoria eu já descontei os 1903 aquilo que eu tive de isenção na outra eu tenho que trazer para o rendimento tributável então vamos pensar nisso aí também então essa pergunta aí então assim lá para a ficha de RRA se eu optar pelo ajuste anual eu posso até utilizar essa minha parcela de 65 anos só que desde que eu não tenho já utilizado ela lá no meu salário agora se eu fizer exclusivo na fonte eu não posso usar essa é uma pergunta que tinha sido feita e refeita aqui então eu resolvi dar uma atenção para ela aí Oswaldo mais alguma questão? Ah tem uma questão Ricardo que acho que é importante falar o José Ribamar ele pergunta no caso de quem tem direito a retificar a declaração de exercícios anteriores por causa de RRA considerando os juros agora como isentos então com certeza se os juros não eram isentos ele fez a opção por tributação exclusiva ele pode retificar pode ele pode retificar valores ele não pode ele não pode alterar a opção então ele pode retificar a declaração ele só não pode alterar a opção de tributação o que é irretratável não é o valor que você declarou o que é irretratável é a opção de tributação que você fez para aquele RRA você recebeu vários RRAs vamos dizer que um você recebeu que é dentro do ano vale mais a pena para você usar a tributação a tributação na declaração pode você pode ter dois RRAs um de rendimentos do ano que você não pode optar pela tributação exclusiva e outro de rendimentos anteriores e você vai optar pela exclusiva você vai fazer dois RRAs na sua declaração você vai ter dois tipos de opção conforme o RRA sem problema nenhum e retificar declarações anteriores que você teve um RRA que você considerou juros como tributável e você pode alterar agora para isento também pode vai manter a opção de tributação certo Ricardo? certo Jani tem algumas questões que estão colocando um colega falou que aquele caso do pessoal que era da antiga receita que recebeu o precatório agora dos 22 e já caiu naquela nova regra da PEC dos precatórios recebeu só uma parte e vai receber se Deus quiser a próxima parte nos próximos anos a questão dos meses a gente conversou sobre isso parece que isso não está muito pacificado ainda não no caso de recebimento parcial que vai haver o pagamento da outra parte depois na hora que vai formar o RRA você tem que proporcionalizar o número de meses então na data da decisão o juiz definiu que o valor da ação era x certo e você vai receber um x1 menor que x então esse x representa o total de meses o x1 menor que x vai representar um percentual dos meses então você vai colocar como esse RRA recebido pelo número de meses que esse percentual representa quando você receber a outra parte aquela diferença vai ser dos meses complementares ao que você já tinha recebido muito bom tem um colega insistindo concorda Marcelo isso a proporcionalização dos RRAs se pagos em meses em anos diferentes a proporcionalização dos RRAs rendimentos recebidos acumulados leva em conta também a proporcionalização do número de meses a que se referem exatamente como a Jane falou então um exemplo então um precatório de 100 mil reais em 50 vezes se ele recebeu só metade e vai por 25 agora quando recebeu outra metade em 5 meses na proporcionalidade perfeitamente perfeitamente é justamente é justamente isso que que vai ser feito para aqueles colegas ou contribuintes que receberam que estão naquela inclusão do PEC da divisão dos precatórios né sim submetidos aqueles limites né sim está previsto né tem duas questões tem duas questões também que colocaram aqui é dos documentos que vão ser exigidos né pelo que nós conversamos vai sair uma intimação com os documentos é padrão né e perguntaram aqui se a a inicial é vai ser exigida parece que na intimação padrão vem a inicial mas se eu tiver errado vocês me corrijam por favor parece que nesse caso ela é dispensável né mas talvez venha na intimação padrão né o Oswaldo depois o Marcelo até pode complementar se for o caso a gente não pode afirmar que é dispensável porque cada auditor pode trabalhar de uma maneira e entender que é necessário toda aquela documentação que sai na intimação né porque as intimações são distribuídas para vários auditores e a documentação a princípio exigida é toda aquela o meu entendimento é assim que com essas todas essas documentações que a gente mostrou aqui hoje que é necessário ter para fazer a declaração que com isso é suficiente para o colega que está na malha analisar mas pode acontecer de ter colega que solicite que apresente a inicial porque assim se você pegar o que vem na intimação vem lá a inicial a sentença os cálculos sentença homologatória dos cálculos todas as guias de retirada planilha vem uma série de documentos o meu entendimento é que neste caso esses documentos são necessários mas a gente não pode afirmar que o colega não vai precisar apresentar todos os documentos que vem na intimação Armando só complementando uma coisa que é muito 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 importante as pessoas entenderem quando formaliza um processo o que não está no processo não existe certo então o fiscal quando ele vai analisar ele tem 500 processos para fazer ele tem uma carga violenta para trabalhar ele vai pegar o que está no processo e vai analisar uma coisa que ajuda muito e que eu sempre orientei os contribuintes quando você formaliza um processo faça uma petição explique exatamente o que você fez como você calculou os documentos que estão comprobatórios de cada coisinha você marca lá númerozinho 1 marca onde está o númerozinho 1 pinta de amarelinho porque você digitaliza tudo hoje fica muito fácil o fiscal enxerga facilmente não faça não joga os documentos diz aí se vive não demonstra faz o demonstrativo como é que você chegou naquele cálculo isso ajuda na análise isso facilita isso permite que o trabalho seja mais fácil porque às vezes você tem um numerozinho que você encontrou lá num pedacinho do papel e não fica tão legível e o fiscal às vezes não enxerga aquilo ele procura procura ele não acha ele vai fazendo a conta conforme ele vai montando se você direcionar esse cálculo como você chegou lá e onde estão os números comprobatórios disso ele vai checar se aquilo está certo ou não mas isso auxilia então eu acho que todo processo ao ser formalizado você tem que pensar o que não está no processo não existe Jane até complementando isso que você colocou quer dizer nesse caso desse nosso processo se juntar aquela planilha que a Carmelina fez ali tem toda a explicação de como você chegou nos valores vai facilitar muito daí para o colega que for analisar explica você vai falar eu cheguei nesse valor esse número saiu de tal lugar assim porque o fiscal não vai conseguir enxergar a planilha como uma conta ele vai enxergar uma coisa como um documento anexo mas acho que tudo que você pode instruir o processo e facilitar o trabalho de quem vai analisar é precioso Armando uma última coisa da minha parte tem um colega que está insistindo comigo aqui pelo WhatsApp ele está dizendo que aquele rendimento que o banco pagou desde o dia que o dinheiro caiu lá foi em 2021 até o dia do recebimento que deu por volta de R$ 65,00 ele está insistindo que a gente não está inserindo no cálculo e eu estou dizendo para ele que está inserido mas então se você puder mostrar a planilha novamente porque pode ser que outros colegas também tenham tido essa interpretação eu acho que o que o colega está falando mas esse não é meu entendimento vamos lá vou compartilhar a planilha está vendo o valor do capital que esse era o valor lá de trás R$ 670,00 R$ 184,00 R$ 81,00 esse R$ 65,00 R$ 433,00 é o rendimento desde quando estava depositado lá no banco até o dia que a gente sacou o dinheiro e que deu esse total de R$ 735,00 R$ 617,00 R$ 81,00 que somado com os R$ 48,00 R$ 48,00 da previdência deu R$ 784,00 então ele entrou nesse cálculo né e aí voltando aquilo que a gente falou o entendimento meu é que sim você não considera lá para fazer o cálculo do tributável R$ 670,00 você vai considerar que o R$ 735,00 mais a previdência porque enquanto estava fazendo a atualização você continua tendo a proporcionalidade dos juros e do rendimento tributável então ele está aqui sim no valor total e a gente está usando esse valor total para fazer aquela proporcionalidade lá atrás e não considerar que desde o ofício requisitório tudo é juros não sei se esclareceu concorda Marcelo não é isso né concordo inclusive entendo que devido ao origem de caixa da declaração e o colega já recebe o colega já respondeu que agora entendeu que ele se convenceu de que está lá então está importante isso tem uma pergunta que é importante a gente colocar é pelo próprio origem de caixa da declaração entendo que ele estava integral da maneira como você falou o regime de caixa a disponibilidade econômica e jurídica de renda não ocorreu para ele lá atrás só ocorre quando ele resgata e quando ele resgata ele tem a disponibilidade nesse instante então entendo como você entende viu Armando é o meu entendimento nossa tem uma pergunta que foi colocada aqui que acho que é importante falar como os herdeiros declaram precatório do pai auditor falecido são rendimentos isentos isso vai vai depender do momento em que ele que isso foi recebido se isso foi recebido pelo pai antes do inventário e os herdeiros herdaram por força de inventário aí funciona como rendimento isento por quê? porque foi tributado no pai e o pai é quem vai declarar esse rendimento se os herdeiros receberam em substituição ao pai então eles vão ter que declarar a parte ideal que eles receberam certo Marcelo? os rendimentos que o eventualmente o espólio recebeu durante a fase de espólio certo? oferecendo portanto esse rendimento como integrante do do valor do espólio tributa-se em nome de espólio enquanto não terminou o inventário a partir do momento em que termina o inventário e esse rendimento passará a ser distribuído para os herdeiros entrará para os herdeiros como como os herdeiros receberiam a forma como você falou ele pode receber antes e depois durante o inventário ou não né ou não né então se for depois é se for se for recebido durante a fase de inventário tributa no nome do espólio né e eventualmente recebido depois do inventário tributa no nome dos dos herdeiros né desde que desde que esteja computado no rol dos rendimentos e bens a serem inventariados né não se eles tiverem recebido em sucessão ao pai se eles tiverem entrado no processo eu vi um caso que eles entraram o espólio tinha terminado eles entraram em sucessão no lugar do pai então a decisão já saiu o pagamento para os herdeiros então isso não foi passou por espólio porque foi pós espólio então eles receberam eles receberam em sucessão porque eles eram os únicos herdeiros o juiz determinou o pagamento para eles então nesse caso eles vão tributar neles mesmo normalmente só que eles também vão ter que considerar a proporcionalidade do período né então se foram três herdeiros vai ser um terço do tempo para cada um em termos de base de cálculo da tributação certo Ricardo tá certo e eu aproveito aqui para que a gente está aqui com mais de 500 pessoas aqui no chat para fazer uma propaganda do que a gente usa como bíblia que é o perguntas e respostas é o perguntão tá no perguntão de 2023 essa pergunta exatamente como foi feita ela é a pergunta 248 então vamos acostumar a baixar esse perguntão lá na página da receita logo quando eu entro imposto de renda tem lá desço um pouquinho tá lá perguntão eu baixo o pdf e simplesmente se você colocar lá herdeiro ou acumuladamente ele já vai buscar e ele buscou foi como eu fiz aqui agora para pegar o número da pergunta para vocês tá enquanto vocês estavam falando aqui eu vim aqui então quem tá com essa dúvida tem aqui direitinho explicando como a Jane e o Marcelo explicaram é a pergunta 248 do perguntão tá perfeito perfeito Ricardo ela tá bem clara e ela determina exatamente essas duas formas de situações né exatamente isso então pedindo então pedindo aqui para eu recolocar os documentos inicial do processo a decisão do juiz com o cálculo do valor homologado no caso da planilha tem que ter a planilha do número de meses mês a mês o que foi calculado nessa planilha dá para definir rendimentos tributáveis ou eventuais rendimentos isentos que não sejam só os juros vocês estão pensando em juros isentos mas pode ter rendimento isento não sei qual foi a ação então não não domina essa parte dependendo da da ação é como funciona em termos de processos tá o recibo do advogado esse que vocês pagaram aquele que foi pago em precatório paralelo vocês não vão declarar vocês não vão deduzir vocês não vão informar por quê? porque vocês não tem a origem desse dinheiro foi pago direto pela justiça para o escritório de advocacia num precatório separado então vocês não tem como deduzir aquele valor que não foi recebido por vocês regime de caixa o que entra vocês justificam o que não entrou para vocês foi direto lá é diretamente pela justiça e ele vai ter que declarar pelo precatório que ele recebeu tá e mais o que? a proporcionalidade do valor do pagamento para o advogado entre todos os rendimentos então você não deduz o advogado só do tributável você deduz do total do montante total recebido proporcionalmente o que for tributável e o que for juros acho que basicamente é isso só um esclarecimento esse advogado que foi que saiu por precatório separado também não tem que informar nada na declaração de pagamentos efetuados não 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 informa nada porque você não recebeu você não tem origem para essa saída e o banco vai vai colocar na dirfe o pagamento do banco ao escritório não a gente vamos 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 separar as coisas nós somos contribuinte nós temos a nossa a nossa dirfe que não é certa a gente já explicou todo o porquê e pronto a gente não tem que se incomodar com o que a dirfe que o banco vai fazer para o outro que não interfere no nosso recebimento ele trabalhou o juiz determinou que o pagamento do advogado pago pelo sindicato saísse no precatório paralelo então morreu para a gente isso não interessa a gente não declara a gente não tem como declarar porque a gente não tem origem para esse dinheiro e a gente não se mete não tem nada a ver com isso isso não faz parte da gente o nosso é o que a gente recebeu e as despesas que a gente incorreu para esse recebimento despesas pessoais de cada um cada um foi e pagou para um outro advogado um outro valor esse valor pode ser deduzido o que foi na ação que o juiz já determinou o pagamento para o escritório de advocacia ele se esquece não se preocupa com a dívida não se preocupa com coisa alguma outra questão Oswaldo só que estão perguntando aqui já falando em honorários são aqueles honorários que foram o valor foi recebido em 22 o honorário foi pago em 23 então esse honorário como ele é relativo àquela ação judicial ele pode ser deduzido só que o pagamento ele vai informar só na declaração de 24 vamos de novo lá fazendo de novo a propaganda do perguntas e respostas é a pergunta 437 do perguntas e respostas ele está explicando exatamente isso então muitas vezes essas dúvidas que o pessoal fica muito ansioso para ter essa resposta nossa quando ele vai lá no perguntão ela já está lá bem clara tá bom então vamos começar a usar essa ferramenta que vocês acabam tirando um pouco essa ansiedade que muita gente está que eu tenho acompanhado a maioria das perguntas eu tenho ali no perguntas e respostas exatamente dessa forma que ele pergunta em qual ano calendário são deduzidos os onoraisais de advocatícios pagos em outro ano calendário então está escrito lá está certo? Armando eu acho que você podia esclarecer melhor para o pessoal essa situação de ter dois precatórios houve o precatório do pagamento para as pessoas e o advogado contratado pelo sindicato foi pago num outro precatório que eu chamei de precatório paralelo quer dizer foram dois precatórios que saíram em cima do mesmo para cada pessoa para cada funcionário para cada servidor saíram dois precatórios um do seu salário do seu direito e outro da parte que seria competente ao advogado eu acho que o pessoal está tendo dúvidas com relação a isso se você puder explicar melhor o que aconteceu nesse processo é que um dos escritórios que estava tocando o processo a coisa não estava vamos pôr assim andando bem e aí para tirar esse escritório e colocar um outro escritório maior para tocar o processo sem entrar no médico quem é bom quem é ruim não sei foi feito um acordo que esse escritório que estava tocando o processo e que foi retirado do processo quando a gente recebesse ele receberia um pagamento o pão por da parte que ele fez no processo então foi isso que ocorreu na hora do pagamento para o juiz só existia o último escritório que estava tocando o processo e aí o juiz fez separado o pagamento tirou o pagamento do advogado que o advogado teria direito lá no andamento do processo e já fez um precatório para esse advogado pagamento para ele direto e a gente recebeu já o nosso precatório é o valor que ele teria direito já excluído esse precatório e a parte que seria daquele primeiro escritório que não estava mais lá no processo então o juiz não definiu o pagamento lá a gente teve que fazer um pagamento a parte que foi esse 16 mil e alguma coisa que a gente recebeu um boleto pagou e tem a nota fiscal esse daí que era desse escritório que a gente pagou que a gente tem que declarar porque esse saiu do nosso dinheiro saiu da nossa renda o precatório que foi pago direto para o advogado do processo não fomos nós que pagamos isso já foi tirado do processo então esse dinheiro não entrou na nossa conta esse dinheiro não foi nós que disponibilizamos para o advogado então a gente não pode declarar esse valor porque esse valor não passou por nós o que passou por nós é esse 16 mil que após a gente receber nós tivemos que pagar um boleto lá para o escritório seria isso eu acho tem mais alguma coisa sim sim o pessoal está perguntando sobre se tem que aguardar a intimação da receita para formalizar o processo de atendimento não não tem você pode entregar a declaração e você vai entregar a declaração esse ano a partir de 3 de janeiro do ano que vem se não mudarem a data para depois vai ser disponibilizado formalização de processo de atendimento para o exercício 2023 quer dizer só em 24 que vai ser disponibilizado para o exercício 2023 é sempre no ano seguinte então o que acontece você pode formalizar o processo pode tem muita como a maior parte é é aposentado já tem já tem idade né está dentro da lei da pessoa idosa tem as prerrogativas do idoso se você for formalizar o processo não se esqueça de solicitar a prioridade pelo estatuto da pessoa idosa certo que aí você tem a prioridade de atendimento isso não quer dizer que o processo vai ser trabalhado nos primeiros meses não quer dizer que o processo vai ser trabalhado no ano porque a análise dos processos ele segue a ordem cronológica de formalização de processo ele leva em conta a data da entrega da declaração então por exemplo se você retificar sua declaração em 2024 ela o seu processo vai para o fim porque a sua declaração foi entregue depois tem prerrogativa de moléstia grave tem mas ela também tem todos os moléstia grave dos outros exercícios que estão sendo trabalhados então existe o sistema ele tem um programinha que faz um mix dessas coisas e vai analisando as prerrogativas então não é porque entrou hoje e você tem moléstia grave e é idoso que você vai conseguir que o processo seja trabalhado amanhã não adianta reclamar na ouvidoria que a ouvidoria não tem varia de condão e não é furafila então as coisas tem que entrar numa ordem lógica agora não deixe de pedir a prioridade por quê? porque esse direito ele tem que ser exercido por escrito no processo